Vamos conversar sobre tudo, mas agora iremos conversar sobre logoterapia. Logoterapia é assim, é a terapia do logo, é bora, 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 bora logo, bora logo, bora, bora logo. Não, logoterapia, Chiquinho, é a terapia das palavras. Blá, 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 blá. É, há poderes nas suas palavras, bichinho. É, há poderes nas suas palavras. E a logoterapia, ela pode ser cristã ou não. É o tratamento das pessoas à base de palavras. Ou seja, existem vários tipos de tratamento de logoterapia. Vamos beber uma aguinha, bora? Vamos beber uma aguinha direto do pote. Ah, que delícia. E agora, um cafezinho direto da garrafa lá de Aménia Gilda. Aménia Gilda! Ah, que delícia, um cafezinho, né? Então, logoterapia é o poder das palavras. Blá, 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 blá. Você pode ver que as palavras podem ser usadas para o bem e para o mal. Está na brimba? O que é, Chiquinho? Está na brimba? Não, não. O que foi isso? Não. O que é? Não, não. O que é? Isso é um gato, é? É, não. É, senhor, não. Então, a logoterapia é uma terapia que qualquer pessoa pode fazer. É feito no mundo religioso, é feito no mundo sem ser religioso, é feito pelos psicólogos, é feito por quem ama e é feito por quem odeia. É, na verdade, é a hipnose, a logoterapia, ela é o poder das palavras. Palavras. Vamos ler a bíblia agora? Vai, Chiquinho. Está na brimba? As palavras? Está na brimba? Isso é coisa de macumba. É, não, Chiquinho. Chiquinho, isso não tem nada a ver com feitiço. Né? É, é, é... É, é... Tiago, Teti, Agogó, 3. Tiago, 3. Tiago era o irmão carnal de Jesus, filho de Maria com José. Hã? É, é... Tiago era filho de Maria com José. Porque Maria, depois que teve Jesus, ela deve ter tido aí uns 20 filhos. A mulher tinha muitos filhos. Minha avó teve 24, minha bisavó teve 24 filhos. As mulheres gostavam das coisas, e os homens também, visse? Era. Era só enchendo que nem bujão de gás e esvaziando. Enchendo e esvaziando, exigendo e esvaziando. É. Eu já acompanhei casos de mulher ter 25 filhos, uma só. Viz Maria! Era uma fábrica! Era. Era uma fábrica. Antigamente as mulheres tinham muitos filhos. Eu acho... Aí é um achado, né? Que Maria deve ter aí tido uns 10, 15 filhos. Que era a média daquela época. Isso é de assustar, né, gente? Gente, a média hoje é meio filho. Oxe, a média hoje é meio filho, né? É, as pessoas hoje têm uns filhos, ah, quase morrendo. Né? Por isso que as noções que têm filhos irão prosperar, enriquecer. E as que não têm vão se lascar tudinho. É, mas aí o assunto hoje, né, filhos? O assunto hoje é logoterapia. A sua letra, Chiquinho. L-O-L-O-L-O-G-O-J-O-G-O-L-O-G-O-G-O-T-E-R-A-R-A-P-I-A-A. Ah, terapia. Você sabia que você pode mudar a sua vida através da terapia. Gostou do gatinho? Foi, Fabiana Baia? É o gatinho de Chiquinho. Que fica assim. Sinhonhão! 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 Ai! Cadê esse gato, meu Deus? Que esse é um gato? É nhanhão, é sinhonhão. Ah, o gato de Chiquinho se chama sinhonhão. Então, a logoterapia, ela é feita por religiosos, religiosos místicos, sem ser místico. Eu não sou místico, eu sou teólogosão. Místico é Chiquinho. Quando Chiquinho nasceu, Chiquinho não chorou. E o que Chiquinho fez, pastor Joice de Assisa? Ele fez assim. Ah, esse é místico mesmo. Quer dizer, quando Chiquinho nasceu, ele não chorou. Aí, não, foi assim. Com os dedos cruzados, assim. Então, a logoterapia, ela é feita por cristãos, catóicos, talai-lamas, é feita em todo canto do mundo, até na Baixa da Égua. Ela é feita por hipnolólogos, teólogos. Ela é feita por cabalísticos. Ela é feita por jujus, judeus. Ela é feita por todo mundo. É, é uma logoterapia. Tá? Ouvindo e fazendo almoço. Sula Ferreira. Bom almoço, viu, Sulinha? Bom almoço. Então, a logoterapia vem disso aqui, ó. Vem disso aqui. Vamos ouvir? Lê a Briba. Abra a Bíblia. Tu tem que ser na Bíblia. Vai, Chiquinho. Tá na Briba, tá na Briba, tá na Briba. Tá na Briba. Eu quero saber. Se tá na Briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na Briba. Quero saber. Canta pra Alex Santos Souza, filho de Mene Gilda. Tá na Briba, tá na Briba, tá na Briba. Tá na Briba, tá na Briba. Eu quero saber. Se tá na Briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na Briba, quero saber. Agora canta pra Vanessa, a esposa dele. Que em breve irá embuchudar de dois filhos. Tá na Briba, tá na Briba, tá na Briba. Tá na Briba. Eu quero saber. Se tá na Briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na Briba, quero saber. Olha, tá na Bíblia, Chiquinho. A logoterapia, a hipnose, treco-treco usado. Isso tudo tá na Bíblia. É o poder das palavras. Poder da língua. Logoterapia é o sentido da vida. O busco é o sentido. Olha, o nome logo. Logo é palavra. Logoterapia. Ou seja, terapia das palavras. Olha, tudo começou quando eu tava namorando com o Tonhão. Fala, fala, Chiquinha. Pastor, já é isso? Sim. Eu quero fazer uma logoterapia. Certo, Chiquinha. Assim, tudo começou... Essa é a Chiquinha que tá falando, a mulher do Chiquinha. Tudo começou quando eu tava namorando com o Tonhão. E foi. Tonhão, assim, foi muito marcante. E foi. Foi. Por quê? É que ele tem orelha muito grande. Aí, assim, tudo começou. Um dia eu ia passando. Aí o cachorro latiu, o gato miou, o passarinho piou. A coruja passou, o carro passou. As marinhas que estão com detalhes. Calma, rapaz. Então, a logoterapia, ela vai tratando através de palavras as pessoas. E tem logoterapia que é pra lascar. Ele vai e vai... Mas tá tudo na briba. Tudo na briba. A Bíblia diz que a palavra é como espada de dois gumes que separa juntas e medulas e entra no interior da pessoa e é capaz de discernir pensamentos e intenções. Eu me arrepio aí, tadinho. Uhul! É. Olha. Que coisa maravilhosa. Você não sabe o poder que tem. Você, às vezes, usa para o mal e não sabe o que pode usar para o bem. Você tá entendendo? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Tem poder. Tem poder. A palavra de Deus tem poder. Tem. As nossas palavras podem entrar dentro das juntas e medulas de uma outra pessoa. Você pode matar uma pessoa com palavras. E pode dar vida a uma pessoa com palavras. Então, vamos falar no geral, no gerúndio, o que é logoterapia. E vamos falar sobre o poder da palavra. E você pode praticar, menino. Pode, menino. Oxi, posso. É, pode. Praticar. Você pode praticar para melhorar, tá? O que tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui essa crama. Essa crama tem que estar voltada para cá, rapaz. É. Pronto. Então, você pode praticar. Praticar a logoterapia. E nessa logoterapia, você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua vida. E os técnicos já sabem disso. Não é só religioso, não. Os bruxos sabem. Os pastores sabem. Os judeus sabem. Os egípcios sabem. E o que eles sabem? O poder da palavra. A logoterapia pode ser feita por espiritualistas ou pessoas que não têm nada a ver com o espiritualismo. Qual o nome do especialista desta ciência? Bem, como eu lhe falei, a logoterapia é praticada por pastores, praticada por psicólogos, psiquiatras, analistas, vendedores, hipnólogos, bruxos. E pastores também praticam muito isso. O que é? É nada mais, nada menos. Resumindo. É como, por exemplo, aquele negócio de karma. Às vezes o karma é a lei da semeadura. Às vezes o karma é a lei da semeadura. E a logoterapia é nada mais do que o poder do logos. Logos. Vamos logo, vamos logo. Não, nesse logo não, Chiquinha. Logo é palavra. Palavra no latim, no original. Né? Como é o nome disto, pastor? Eu estou falhando, menina. É, Érica. Eu estou falhando. É logoterapia. L-O-G-O-G-O-T-T-E-R-A-R-A-P-I-A-A. Existem energias nas palavras. Sim, independente de Deus. Independente de Deus. Se você usar a sua boca errada, você vai se lascar. Se você usar a sua boca certa, vai ser abençoado. Independente das suas religiões. Entendeu? Hein? Então, independente dos seus conceitos religiosos da baixa da égua, Se você utilizar a sua boca corretamente, viverá. Se você não usar a sua boca corretamente, morrerá em suas palavras. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. O poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Provérbios, capítulo 18, versículo 22, se eu não me engano. Então, o poder da vida e da morte. Nós somos tão tolos. Porque nós não usamos esse poder corretamente. Mas também, às vezes, falta a doutrina. Ah, doutrina é aquele negócio. Não rapar sovaco. Não rapar aquilo. Não rapar as pernas. Não rapar a orelha. Não. Não é esse tipo de doutrina, Chiquinho. Doutrina é ensinamento. Falta para nós ensinamento. Nós estamos precisando de doutrina. Nós estamos precisando de doutrina. E o inferno adora que você fale besteira. Porque aí ele vai ter legalidade para agir. A logoterapia nada mais é do que a utilização de palavras e frases para manobrar literalmente a vida da pessoa. Vamos lá. Eu quero a ajuda de vocês. Vamos comentar aí. É o profetizar, o afirmar, o declarar, etc. Seria isso, pastor? É exatamente isso, Ana Maria. Ana Maria, mas quem diria? Você é uma extraterrestre maravilhosa. Ana Maria diz o seguinte. É o profetizar, o afirmar, o decretar. Seria isso, pastor? Sim! Oxe, a Maria está desesperada, é? Seria isso aí mesmo. Nós somos tão bestas que nós não estamos sabendo utilizar essa bomba atômica que nós temos na nossa língua. Entendeu? Você não sabe, eu também não sei. Então, vamos aprender. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. Nos ensina, Espírito de Deus. Espírito! Espírito Santo! Ensina a nós falar. É. Existe poder nas palavras. E esse poder é quântico. Olha! Ei! Você que está mexendo feijão aí. Esse poder pode mudar a tua vida, independente de Deus. É um poder poderzado. Poder poderzado? É. É um poder poderzado. Porque tem poder, que tem força. Viz Maria, que nem Deus pede. Quer dizer que... Ah! Ah! Não está na briba? Está na briba, está na briba, está na briba. Ó! A briba diz a briba. A briba diz... Ó! Cadê o botão aqui? Deixa eu ver. Ops! Opa! Voltei! Voltei! Está vindo eu? Está vindo eu? Então, é o seguinte. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 18, que o poder da vida e da morte estão na língua. Não fala em religião, se é católica, se é evangélica, se é judeu. Não fala! É um poder autônimos. Autônimos! Você sabe o que é autônimos? Autônimos é autônomo em nordestinês? É. É autônimos. Não é, Aliteia? É, Aliteia Mendes. É autônimos. Porque o nordestino gosta muito do tch. É oito. É oito. O nordestino não fala oito. Fala oito. Quando eu odio, eu odio. Então, preste atenção, tá? Poder das palavras para se libertar. Exato! Como usar o poder das palavras para libertar? Logoterapia. Diga comigo. Quem é que vai dizer logoterapia? Quem é que vai dizer logoterapia? A sua letra, Chiquinho. Logo, gogó. Vai logo, menino! Lembra de vai logo, né? Logoterapia. Poder das palavras. Logoterapia. Poder das palavras. Este poder é autônomo. Este poder é autônomo. Na boca dos anjos é autônomo. Na sua boca também é autônomo. Pode mudar a sua vida para o bem e para o mal. E eu vou provar para você isso aí. E eu vou provar para você como se dança um baião. Se você falar besteira, você vai se lascar, meu irmão. Você tem que falar as coisas bem corretinhas. Senão você se ferra. Porque os demônios ficam escutando. Os anjos também ficam escutando. A terra escuta também. A natureza escuta o que você fala. E se você utilizar a sua palavra, pode até mudar a sua vida todinha. A verdade é que a gente não foi doutrinado por esse poder das palavras. Esse poder das palavras era tão temido, tão temido que tem na lei de Deus, que se alguém falasse mal contra o rei, morreria na espada. É claro que os caras usaram isso para matar, né? Para matar a vinha de Nabote. Mas se alguém dissesse que o rei era isso, era aquilo, era... Mas se essa onda pegasse no Brasil, hein? Era mesmo o direito morrendo. Então, olha, preste atenção. Logoterapia. Jerusa. Beatriz Mendes. Loterapia. Não, não é loterapia. Não, Beatriz. Loterapia é terapia da loteria. É logo. Tem um G. Logoterapia. Esse poder é nosso, pastor. Por isso, possuímos autonomia. Ou seja, autoridade. Sim. Sim. Sim, Beatriz Mendes. Esse poder é autônomo. Por isso, a lasqueira é grande. É. Não é para a gente ter medo das palavras. É para a gente utilizar corretamente as palavras, sabendo que elas podem, independente de Deus e de Ave Maria, de quem é Deus Padre, você pode mudar o curso natural das coisas. Agora, aprenda a soletrar, Beatriz Mendes. Logoterapia. 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 Pronto. Vamos lá. Vamos fazer uma visão histórica. É histórica. Então, a visão histórica é que a logoterapia, ela existe desde que a gente sabe. Teve até uma briga entre Lúcifer e Miguel. E Miguel não disse que Lúcifer era feio, não disse que Lúcifer era ruim. Ele disse, o Senhor te repreenda. Olha que os anjos sabem usar isso aí. Vamos para a briga? Vamos para a briga, a briga de Chiquinho. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago era o irmão carnal de Jesus, tá? Tá, tá, tá. Tiago, capítulo 3. Vamos lá? Tiaguinho. Vem ali, Té Mendes. Tiaguinho, capítulo 3zinho. É, Tiago, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. Vamos lá? Bora. Pastor, estou assistindo aqui de Sinop, Mato Grosso. Estou gostando. Sinop é bonito, é linda, né? É. Sinop, Mato Grosso do Sul. Não, é Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, não. Sinop. Eu sou muito abençoada. Maria Helena, amém. Amém e amém. Vamos lá. Meus irmãos. Tiago falando, tá? Tiaguinho, vice falhante. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Uma coisa, eu falar uma coisa. Outra coisa, um deputado, um senador ou um presidente falar outra, né? A força é bem maior. Deus usou a logoterapia na criação de tudo. Assim, exato. Vamos lá. Porque recebemos mais duro juízo. Então, se você é mestre, você recebe mais duro juízo do que uma pessoa que não é. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. A Bíblia é bem clara. Todos erramos em muitas coisas. Todos erramos em muitas coisas. Só os hipócritas nunca erram. Os hipócritas é forte, é forte. É, não erram não. Os hipocotrinhas, os hipócritas, os hipócritas é... Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavras, se alguém não erra nas palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refriar todo o... Todo o coipo. Olha, se você controlar suas palavras, você controlará todo o corpo. O coipo está aqui na brimba. Se alguém não tropeçar em palavras, esse tal é perfeito, é poderoso para também refriar todo o seu coipo. É. Uau. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para obedecerem. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, se você conseguir dirigir suas palavras, você vai dirigir o seu corpo. Se você fala muito em uma coisa, você pode atrair essa coisa para você. Se você fala muito em doença, serás doente. Se você fala muito em riqueza, serás rico. Aí eu não acredito. Aí, pronto, não acredito. Mas você acredita que... Ó, se pomos nós freios na boca do cavalo, para que não tropeçam, para que eles nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o corpo deles. Vede também as naus. Naus é navios. Solta o cabo da naus. Toma os remos das mãos. Vede as naus, ou seja, navios. Que tão grandes, ou seja, navios enormes, são levados de impetuosos ventos. Os ventos... Se viram com um bem pequeno leme. Para onde quer a vontade daquele que o governa. Então, a língua é nosso leme. A língua é nosso leme. Diga, diga, diga. A língua... Ai, hoje é lua nova, estou doidinho da cabeça. Vai, é lua nova mesmo. É, é. Deixa eu ver aqui. É, diga aí. A língua é nosso leme. A língua é nosso leme. A língua é o leme do meu navio. Diga. Ai, o que vai dizer aí? Escreva aí. A língua, para você não esquecer. A língua é o leme do meu navio. Blá, 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 blá. A língua é o leme do nosso navio. Blá, 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 blá. Todas as criancinhas. Oi, Chiquinho. A língua é nosso... É nosso o quê? Ô, Chiquinho. É leme. É, a língua é nosso leme. Blá, 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 blá. É aquele vampiro, é do desenho? A língua é nosso leme. Blá, 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 blá. Hum. Então, se você não tem nada para falar, não fale. É. Não fale a besteira, não. A língua é nosso leme. Blá, 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 blá. Alexanã de Jesus. Olha. Essa é de Jesus mesmo. A língua é nosso leme. O leme do meu navio. Alvimar Farias da Silva. A língua é nosso leme. Maria Helena Roesse. Roice. Roice. É alemão esse nome, não é? Roice. Rei. Ha. Ellen. E Cauã. A língua é nosso leme. A língua é nosso leme. Blá, 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 blá. A língua é nosso leme. Titala, bala, blá. A língua é nosso leme. Blá, 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 blá. Então, ela vai guiar a tua vida, bichinho. Vê-lhe os navios que, sendo tão grandes, são levados por impetuosos ventos e se viram com bem pequenininho leme debaixo dele para onde quer que a vontade do timoneiro, ou seja, do motorista. Assim também a língua, blá, 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 blá. É um pequeno membro. De repente, tem uma versão que tem umas linguas danadas. Assim também, caiu, Chiquinho. Assim também a língua é um pequeno membro. E gloria-se de grandes coisas, ou seja, é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Uau. Olha. Verde, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha, o irmão de Cristo falou isso. Discípulo e irmão de Cristo. Que um pequeno fósforo incendeia uma grande floresta. Assim é tua língua. Logoterapia. Usa para o bem e pode usar para o mal. Pragas e maldições são usadas com a língua. Benção também. A língua também é um fogo. Verde com um grande bosque, uma grande floresta. Um pequeno fósforo incendeia. Uau. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. Então, existe pecado na língua. É. Nós sempre falamos besteira. Bate na boca, menino. Três, vem. Um. Um. Dois. Três. Isso é um ritual antigo, tá? Depois eu falo do ritual. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. A Bíblia diz que quem contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Está posta entre os nossos membros que pode contaminar todo o corpo. Tem muita gente contaminada com a sua própria língua. Pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Lembre-se disso. Independente da sua religião, você pode ser crente, espírita, macumbeiro, feiticeiro, adorar talai-lama. Não, embora que talai-lama não seja adorar. Eu respeito. Gosto muito do talai-lama. Eu gosto de todo mundo. É. Eu admiro muito os talai-lama. Não é questão de ser educadinho. Assim, com licença, posso adentrar. Tchau, tchau, tchau. Esses educadinhos são muito falsos. Tá? Ah, educadinho demais. Ai, ui, ai. Não é questão de ser educadinho. É questão do poder que tem na língua. Você pode até ser analfabeto. Analfabeto, analfa. Mas se você usar sua língua bem usada, você terá sucesso na vida. Se usar mal usado, você vai se lascar. Independente da religião. Tem muito crítico com a Bíblia embaixo do braço e se lascando. Vai para o céu? Pode até ir. Mas até chegar lá, está no inferno. A língua pode incendiar toda a tua vida. Não é só uma questão psicológica, não. É uma questão espiritual, energética, neutrina, física quântica. É algo extremamente poderoso. Pode hipnotizar as pessoas para o mal. E pode hipnotizar as pessoas para o bem. E pode se auto-hipnotizar. Você pode tomar banho de palavras negativas. E você pode tomar banho de palavras positivas. E você pode mudar a sua vida usando o poder da língua. Ah, que coisa linda. Me arrepei todinho. Acho que é a lua cheia. É. Ai, ai. Vai ler não o resto? Ah, sim, vamos ler o resto. Bora. Aqui, ó. Por que toda a natureza, tanto de bestas fera, como de aves, tanto de répteis, como de animal do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana? Mas nem um homem pode dominar a língua. É difícil. A bicha é danada. É. Nenhum homem pode dominar a língua. Então, é uma luta constante para dominar essa fera, como se fosse um jumento brabo. É um mal que não pode resfriar. Está cheio de veneno mortal. Uá. Ha, 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 ha. O que é isso? É a risada, assim, de vilão. É. A sua língua está cheia de veneno. Uá. Ha, 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 ha. Cuidado de não envenenar a sua própria vida, tá? É. É. Ô, senhora Maria, quer dizer que o veneno da cobra é nos dentes. E o veneno das pessoas é na língua? Exato, 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 exato. Isso, 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 isso. É desse jeito. O veneno da cobra está em suas línguas. Não, está errado, rapaz. O veneno da cobra está em seus dentes. E o veneno dos homens estão em suas línguas. Uá. Ha, 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 ha. Uh. Uh. Calma, calma, calma. Vamos tomar maracujá. Rapaz, que maravilha. Olha. Nenhum homem pode redominar a língua. É o mal que não se pode resfriar. Está cheio de veneno mortal. Como com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens. Feito uma imagem e semelhança de Deus. Oh. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Olha que palavra maravilhosa. Porventura pode nascer do mesmo manancial água doce e amargosa. Meus irmãos, também pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim, tampouco uma fonte pode dar água doce e saguada ao mesmo tempo. Quem dito em vós é sábio e entendido. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tem desamarga inveja e sentimentos infacciosos em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, grupinho, facção, fuxico, fofoca, aí há perturbação e toda obra perversa. A sabedoria que vem do alto, vem, primeiramente ela é pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos e sem parcialidade e sem hipocrisia. Do fruto da justiça se semeia na paz para o que exercita a vida. Uau! A língua, escreva aí, a língua tem veneno e pode mudar o custo da vida. A língua pode mudar o custo nanatuturaral das coisas. Olha o poder que está na tua boca, olha o poder que está na tua boca, olha o poder que está na tua boca, ela pode mudar, toda a natureza pode mudar, o custo natural das coisas. Como é que você está usando esse veneno que está na tua boca? Pode mudar o custo natural das coisas. Então a filha é bonita, é linda, é maravilhosa. Ô menina linda, ô menina linda! Aí a mãe fica e o pai fica, miserável, condenado, não vai ser nada! Não vai ser nada! Você não vai ser nada! Aí a menina, coitada, tão bonita, tão gostosona, ô bichona, bonita, parece uma jumenta, meu Deus! Né? Mas aí o que acontece? Ela não consegue ninguém. É, não consegue ninguém. Por quê? Porque ela foi amaldiçoada com palavras, ela foi batizada com palavras. Esse batismo faz o quê? A pessoa bloqueia, né? É, é. Bloqueia mesmo, né? Então fica, né? Então a... Aqui diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que o poder da vida e da morte. O popô dedê. Da, vivi, da, dá. E, dá. Tem que soletrar. Morte está na língua. É porque é uma coisa de gentileza. Acreditar que uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa? Então a Bíblia é lesa. Se a gente acreditar que palavras podem mudar a vida de uma pessoa, então diz, não é só a lezeira. Então a Bíblia é a coisa mais lesa do mundo, é a Bíblia. Porque a Bíblia diz que pode. E 70%, eu tenho uns amigos, tá? Eu tenho uns amigos. E é, Chiquinho? Os amigos, assim, psicolopatas, psicólogos. E 70% das pessoas que vão buscar tratamento de psicólogos são pessoas que receberam palavras negativas e mudaram a sua vida para o mal. Eita! Eita! Ela foi hipnotizada. Eita! Não se preocupe, é a lua, tá? Eita! Ela foi hipnotizada. O ex da mulher diz que você não vai arrumar nada. Vai morrer só e não vai arrumar mais homem. E essa mulher, ela tenta, ela tenta e não consegue. Ela foi, ela foi batizada. Ela foi batizada com a língua malvada. Ela foi batizada com a língua malvada. Eita! Eita! Há poder nas suas palavras. Eita! Eita! Ô linguinha rima malvada. Se beijo, menino, nome do pai, nome do filho. Então, as palavras podem mudar. E como se proteger? Como usar? A ciência já utiliza, por exemplo, o cara que é comerciante, o cara que é vendedor. Por exemplo, Patiça. Uma das maiores vendedoras de gurupi, de amarok, é a Patrícia. Patrícia Souza. Então, Patrícia, ela vai vender a amarokzinha dela. Então, ela nunca deve dizer não. O cara chega e diz, se ela disser não, ela está chamada de linguagem, o especialista dessa linguagem, o doutor Laí Ribeiro, é chamada de linguagem neurológica, ou neurolinguística. A neurolinguística é a mesma coisa do que logoterapia. Então, se você diz, você não me quer não, você está dizendo não. Você não quer me não, você não quer me não, você não quer eu não. Não é assim. Está entendendo? Você pode dizer, você me quer. Ó, uma frase neutra. Você me quer. Ai, assim, eu estou tão decisa. E é? Tu me quer? Ai, é, eu vou pensar. Enquanto você pensa, eu beijo, tá? Ah, é assim, ajuda a pensar, ajuda, que existe um fiozinho diretamente na boca que vai diretamente para o cérebro. E é? É, aí eu vou beijando e você vai repensando, eu vou beijando e você vai repensando. Ah, aí você vai ter umas decisões melhores da vida. E ela acreditou. Então, preste atenção. Você não vai dizer, assim, você não me quer não. Se você disser, você não me quer não, você está dizendo não. Entendeu, menino? É linguagem das linguagens dos estrangeiros. É a linguagem, doutor Lai Ribeiro, é um fenômeno. Aquele cara, você não conhece aquele cara. E até bem, eu sou doido para conhecer ele. Mas, assim, é um fenômeno aquele cara. É um fenômeno. Ele usa o poder das palavras, ele ensina como utilizar o poder das palavras. Você pode até perguntar, você me quer? Pronto, é uma frase neutra. Mas se você disser, você não me quer não, é? Então, se você não me quer não, você está dizendo não. Você não quer comprar não, é? Você está dizendo não. Você quer comprar? Está ótimo. Você quer comprar? Está ótimo. Olha a frase neutra. Olha a frase errada. Você não quer comprar não? A pessoa diz não. Então, a neurolinguística vai até a questão das frases para o vendedor. O vendedor, ele tem que usar a língua para conquistar o freguês. E aí entra a neurolinguística. Neurolinguística, logoterapia, baixa da egoterapia. Então, a logoterapia, ela fala, podemos tratar as pessoas com palavras positivas. A pessoa, ah, eu sou tão feia. Eu tenho as pernas torta. Hum, quem foi que disse que você tem as pernas torta? Ah, eu vim no espelho. Hum, mas eu tenho um namorado. Ah, você achou o princípio. Quem disse que eu tenho as pernas torta? É não, é ele que tem as pernas torta. Aí você vai. Um cientista japonês fez o poder da logoterapia. Ele pegou cinco garrafas de água, da mesma água, da mesma fonte, da mesma mineral. E aí, em cinco garrafas, ele dizia, paz, vida, luz, maravilha, abundância, peito da vaca cheia. Eita, coisa boa! E mais cinco, ele falava a palavra negativa. Vai se lascar? E essas garrafas eram congeladas imediatamente, através de um sistema que congelava a água de imediato. Então, esse cara não é, está na internet, né? Esse cara, ele não é cristão, evangélico, nem nada. Mas ele é cientista, em primeiro lugar, né? Então, ele queria saber se tinha alguma influência das palavras na água. Então, ele pegou as cinco garrafas e ficou dizendo, A bênção, ô, alegria, luz, pai, blá, blá, blá. Aí, congela, blum. Aí, essas que ele falou positivo, formou cristais de gelo redondinhos, bonitinhos. Cada cristal bonito, né? Aí, a outra, ele pegou os outros grupos de cinco e começou a falar, asqueira. Aí, começou a falar coisa ruim. Só coisa, misera, essas coisas. E congelou rápido. Quando ele congelou rápido, também formou cristal. Só que os cristais eram muito pontudos e feios, parecendo espinhos. Então, ele chegou à conclusão que as palavras emitem ondas eletromagnéticas neutrinas. E que essas ondas têm impacto direto na água. E lembre-se que somos 70% água. Entendeu, menino? Então, a ciência já comprovou o poder da palavra. Aí, podemos ir para o poder da feitiçaria. O poder da feitiçaria, ele utiliza espíritos. Mas todos eles utilizam o poder da palavra. Vamos para os índios. Os índios usavam chás, ervas e palavras. Então, a pessoa estava doente, ia tomando um chazinho, botava um lençol na cabeça, ficava tomando um barfozinho de água. E ficava o pajé, vai ficar curado, vai ficar curado, vai ficar curado, vai ficar curado. E a pessoa ficava. Seria como se tivesse um banho na pessoa de palavras positivas. Então, vamos para o antigo Egito. No antigo Egito, existiam palavras-códigos, chaves, que os reis não diziam e só diziam em momentos. Por exemplo, tem palavras que abrem em determinadas áreas do seu cérebro. Tem outras palavras que fecham. Então, na hora que o rei queria alguma coisa, eles diziam palavras que abrem. Na hora que o rei queria dizer alguma coisa, que queria bloquear a pessoa, eles diziam palavras que fecham. Entendeu? E aí tem a hipnose, aí tem a hipnoterapia, que é exatamente isso. Você chega e entra na mente da pessoa através de palavras e toca. Você tem que tocar na pessoa, diz uma palavra, a pessoa... Olha, você é a baixa da égua... A hipnose é uma das coisas mais usadas no mundo inteiro. Tudo através do poder da palavra e da imaginação. Aí vamos para os jujus, judeus. Os judeus, eles... É um dos povos que mais utiliza as palavras. Depois dos judeus, vêm os alemães. Os alemães é o único idioma que você consegue formar várias palavras com uma palavra só e uma palavra só com várias palavras. O idioma alemão dá inteligência para as pessoas. Mas o idioma judeu, olha a parte mística dos judeus. Olha só, André Tales. A parte mística dos judeus, eles tratam as palavras como se fosse chaves. Mói de chave. Cadê a chave, menino, do carro? Cadê a chave, menino? Você só liga o carro se tiver a chave, né? Então, para os jujus, que eu sou da tribo que tem um jumento na bandeira. Quem é que vai dizer que eu sou judeu da tribo que tem um jumento na bandeira? Quem pegar, pegou. É uma tribo judia, uma das doze tribos de judeus, que eles são místicos. Eu não sou místico, tá? Por favor. Eu não sou místico. Viu o Fernando Bartolomeu? Fernandão é o nosso querido judeu lá de Santa Catarina, do canal Catuve. Assim, os judeus da bandeira que tem um jumento, eles são muito místicos. É, assim, eu gosto dessas coisas coisadas. E, né, não, Serefadins, Serefadins não, Serefadins é os judeus que vieram da Europa, da Alemanha. Mas aí, dentre os Serefadins, tem a tribo. A tribo que eu pertencia, que minha família pertencia, é a tribo que tem um jumento na bandeira. Que toda tribo tem uma bandeira, né? Quem é que vai acertar aí? Qual é a minha tribo? É a tribo de? Ah, por isso que eu tenho tanta afinidade com o jumento. É. Solte o seu jumento interior! Libere o seu jumento, o seu cavalo interior! É. Então, preste atenção. Os judeus vão muito mais distantes. Os judeus legítimos, e principalmente os místicos, porque tem vários tipos de judeus, eles acreditam que as palavras são chaves e podem abrir determinadas partes do universo e também da mente humana. Por isso que o nome de Deus, que é a maior das chaves, não é revelado. Nem os próprios judeus sabem o nome de Deus. A gente tenta acertar, e Havé, Yoshua, Jeová, não sei o que lá, mas os judeus não revelaram, tá? O nome de Deus seria suficiente para a pessoa enriquecer e mudar a vida toda. Porque eles acreditam que palavras, palavras são chaves. Por isso que tem gente que diz, rapaz, me empresta um dinheiro, o cara diz, me empresta não. Porque ele usou a chave errada. Mas se você usar a chave certa, você diz, rapaz, me empresta um dinheiro. Aí o cara diz, rapaz, já emprestei três, velho, a tuto nem pagou, mas vai emprestar de novo. Abriu. Ou seja, palavras abrem a alma. Como é? Palavras abrem a alma. Como é? Palavra abre alma. Ah, você não está ouvindo. Ouva, rapaz, ouva direito. Fale novamente como tem ilusão. As palavras abrem a alma. É, segundo os jujus, os nossos queridos judeus, tradicionais e místicos lá de longe, inclusive, tem um lugar chamado raiva. Quando o Chiquinho disse que formou em raiva, você pensa que é raiva dos Estados Unidos, né? Não. Tem uma raiva em Israel, não sabia não. É os mistérios sendo revelados, tá? Tem uma raiva em Israel, um lugar chamado raiva. Eu me formei em raiva, eu digo para todo mundo, os caras ficam pensando que é raiva dos Estados Unidos, é raiva de Israel. Ah, e tem um lugar chamado raiva em Israel? Tem. Oh, menino. Informações privilegiadas. Tabajara. Informações extraterrestres vindas diretamente de Marte. Então, preste atenção. É porque às vezes uma raiva entra na outra raiva, depende da lua. Ah, é, é, o que é que eu estava falhando mesmo? Esqueci. O que é que eu estava falhando? Sim! Ah, 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 olha, preste atenção. Ah, a questão é que segundo os antigos judeus, meus parentes amados, as palavras são chaves que abrem portas do universo psicológico imaterial. Assim se dá o princípio das palavras abracadabra, que segundo o Fernando Bartolomeu do canal Catuvi diz, abracadabra, não é abracadabra, é avaracadabra. Ou seja, eu falo e eu crio enquanto falo. Uá, ah, 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 eita. Então esse nome abracadabra vem dos judeus, é, vem dos judeus. Não tem aquele ali babá e os 40 ladrão? Então, abracadabra, aí a caverninha abre, aquilo é um código, é um código. E o Ahu, verdadeiro nome de Deus, é Jesus, é, isso aí é o que dizem-se, é o que nós dizem-se. Aí a gente não sabe o nome de Deus, nem você, nem eu. E eu duvido alguém souber. Talvez uns 10 ou 20 judeus ricos e poderosos saibam. Nós não sabemos. A gente fica só nesse Ahu, huá, rirri. Inclusive o Yahoo da internet vem de Deus, né? E a Hu. Mas você acha que quem tinha um poder desse ia liberar? Você acha que os judeus iam dar para um bocado de religioso ficar tudo discutindo? Rapaz, quem tem um poder desse, que abre as portas, não ia soltar para todo mundo, não. Segundo os judeus, os judeus, eles acreditam que palavras são chaves, como chaves dessa que abre a casa de você, como as chaves que abre o seu carro, como as chaves que abre o seu cofre. Então, se você usar a chave certa, no momento certo, você pode conseguir o que você quiser. Eita, rapaz. Você está gostando das informações? Quem é que está entendendo? Você está gostando das informações? Quem é que está entendendo? É a lua, vice, Celina. É a lua que faz isso. Mas preste atenção nas informações, tá? Nós somos tão tolos, que às vezes informações como essa passam desapercebidas nas nossas ventas. E tem pessoas que se autodestroem porque utilizam palavras erradas na hora errada. Não é somente questão de você usar a palavrinha certinha, educadinha de Jesus. Com licença, posso adentrar a esse recinto. Não, são palavras-códigos, como fossem hipnose. O hipnólogo tem que usar uma palavra-chave para hipnotizar você. Ele usa duas chaves. Uma é o toque, ele tem que tocar em você. Cuidado com alguém tocando em você. E a outra é uma palavra que ele vai jogar e você... E outra coisa, outra coisa. Nós, todos nós, temos um grau de hipnose, tá? Todos nós hipnotizamos alguém. Só que algumas pessoas têm mais. Sim, pastor, informações importantes. Estamos compreendendo, é pura verdade. Então, a logoterapia, a hipnose, a baixada da egoterapia, tudo isso envolve... Os judeus, eles têm muito mistério. E eles não iam mostrar o mistério para nós. Eles soltaram só a pontinha. Entendeu? Mas eles acreditam, principalmente os cabalísticos, que as palavras podem mudar. Aí nós encontramos Iosef Stalin, que não é o Iosef Stalin. Mudaram o nome dele. Por que mudaram o nome dele? Poder dar as palavras. Nós encontramos Silvio Santos, que é um nome maravilhoso. Silvio Santos, vem aí. Silvio Santos, vem aí. Quem quer dinheiro? Silvio Santos não se chama Silvio Santos. Silvio Santos se chama... Como é o nome de Silvio Santos? É Abravaniel, né? Como é o nome de Silvio Santos? Eu não sei. É alguma coisa Abravaniel, que é uma família nobre judia. Em Thompson, quem mudou o nome dele para Silvio Santos? Silvio Santos, vem aí. Então, os judeus cabalísticos mudam o nome de firmas, de pessoas, mudam o nome de coisas, de remédios, de tudo, utilizando o poder das palavras. Palavras... E o poder das palavras... Tem palavras ditas nos dentes, tem palavras ditas... Chamadas o grito da serpente... Olha... Senhor Abravaniel. E é Seno Abravaniel. Aí alguém disse, não, vai se chamar Silvio Santos. Eu queria até saber, quem foi que botou o nome? Silvio Santos. Silvio Santos, que é o maior nome de todos os tempos da comunicação brasileira. Não há outro nome como Silvio Santos, tá? É isso aí mesmo. É desse jeito. Nós temos 200 anos de Brasil, 500 anos de colonização, e nesse tempo todinho não houve homem comunicador mais do que Silvio Santos, tá? Não é porque ele é rico, não. É porque ele é o cara, viu? É o cara. Então, o poder das palavras pode ser usado para o bem e para o mal. Mas geralmente nós usamos ele para o mal. Porque só usamos o poder das palavras quando estamos com raiva. Quando agradecemos ou falamos de bem, não usamos tanta energia quanto quando amaldiçoamos alguém com muita raiva que temos dele. Então, o poder da vida e da morte está na língua. E esse poder pode mudar o curso natural das coisas, o curso natural da história. Olha, voltando para os judeus, os judeus acreditam, diga assim comigo, os judeus acreditam que palavras são chaves. Por isso, os nomes de Deus são escondidos pelos judeus. Digam comigo, os judeus acreditam, os antigos judeus, tá? Que as palavras são chaves. Chaves li, 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 literalmente. Aí tem palavras hipnóticas, né? Tem nomes hipnóticos. Tem Cristo falando que as palavras são espíritos. Né? Neuza Brito. Pastor Joilson, é o nosso sacerdote, professor também. Estou aprendendo sim. Muito obrigado, dona Neuza. É uma honra ter a senhora aí nos ouvindo de manhã. Parece que as filhas não observam isso dele. Não, é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. A questão é que ele é bem sucedido e tudo indica que toda a família vai ser. Aí, queira ou não, a gente também não pode querer que as filhas sejam igual ao pai, porque a gente não sabe o mistério que o pai tem. Não é que o pai é uma potência, não é? Mas também é exigir demais. É exigir que o filho de Roberto Carlos cante igual a Roberto Carlos. Você pode exigir isso? Não, o filho de Roberto Carlos tem que cantar. São tantas emoções. O importante é as emoções que eu vivi. É muita exigência nossa querer que o filho de Roberto Carlos seja igual a Roberto Carlos. Filho de Pelé, seja igual a Pelé. O filho de fulano, seja igual a fulano. Nem filho de pastor é igual a pastor. Eu vejo pastor que tem 3 mil igrejas e o filho dele não faz nada na vida. Nada. Então, isso é uma coisa muito pessoal. A unção pessoal de cada um. Às vezes, o cara tem 3 mil igrejas e o filho é um lesão. Aí vem um outro pastor e é o vice dele, ou um servo dele, e é competente e vai herdar toda a herança pastoral. Entendeu como é a coisa? Aí já é um assunto, dá assunto para manga, não dá? É quando os filhos não pegam o são do pai. Tem pais maravilhosos. Agora tem filho que pega o são. Tem filho que pega. Então, sonhei com alguém tentando me enterrar viva. É alguém falando mal de tu. Ave Maria, esse mesmo menino, nome do pai, nome do filho, nome do pai, nome do filho. Ela sonhou com alguém enterrando ela viva. Estão enterrando você viva. Cuidado! Estão enterrando você viva. É uns hipocritas que estão falando mal da tua vida. Cuidado! Virgem Maria. Olha. O assunto aqui não é a família deles. Estão falando assim, a questão de ter um são e de acreditar que as palavras são chaves. Como pegar um são dos pais? Gostei. É um outro tema. Espera aí, deixa eu terminar o logoterapia. Nós estamos em logoterapia. Chegou da missa, foi? Giovana, fazendeira, chegou da missa? Cadê o maridão? Tacó? Então, preste atenção. Que Deus ilumine e nos dê muita sabedoria. Se você usar o que você tem na sua boca corretamente, você poderá mudar toda a sua vida. Preste atenção. Se você usar o que você tem na sua boca, chamada língua, você poderá mudar toda a sua vida. A Bíblia está aqui. Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21. Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. O poder da morte e da vida estão na língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, o poder da morte não está na cruz de Cristo, não. Está na língua. Salvação e bênção, às vezes, não tem nada a ver com a vida boa que a pessoa tem aqui. Tem gente que mora numa cobertura e vai para o céu. E tem gente que mora debaixo da ponte e ainda vai para o inferno. Então, não tem nada a ver com salvação. A questão é, nós fomos treinados a falar mal, a nos amaldiçoar. Basta uma raivinha, a gente amaldiçoa até a mãe da gente. É uma coisa cultural. Todo povo e toda nação que se alta mal do soa, não sobe. Não sobe. Motivos para mal do soar, teremos. Mas teremos muito motivo para abençoar. Agora, não é assim. Podemos profetizar para criar o bem. Você está entendendo? Sim ou não? Olha, apareceu de novo o gato. Sim ou não? Cadê o gato? Sim ou não? É, pichando. Sim ou não? É sim ou não? Está bom, Chiqui. Prenda esse sim ou não aí. Deixa ele solto, não é? Sim ou não? Então, preste atenção. Você pode falar e criar as coisas, fazer surgir. Trazer para fora. Entrar multidemicionalmente, puxar o que você quer. Através do poder das palavras. Veja a profundidade das coisas que eu estou falando. Você que chegou agora, nós estamos falando sobre o poder das palavras, logoterapia. Você pode praticar a logoterapia com seu filho. Pode praticar a logoterapia com sua esposa, sua companheira, seu marido. Como? Bem, tem gente que é muito difícil praticar a logoterapia, porque o caba é, né? Mas você tem que mudar o curso natural. Ou seja, ele não se transforma. Vai transformar em nome de Jesus. Está doente, vai ser curado em nome de Jesus. Não tem remédio. Você não nasceu com essa doença. Você vai ficar bom. Poder da afirmação e colocar sentimento e imaginação vai aumentar esse poder. Mas, geralmente, a gente só coloca sentimento e imaginação quando está com raiva. Desgraça, miséria, você vai se lascar na vida. Olha. Mas, quando a gente diz, Deus te abençoe, a gente diz com preguiça. Deus te abençoe. Será que vai abençar mesmo? Não, você tem que colocar energia, imaginação e você pode chegar para o seu filho. Trazer à existência aquilo que não existe. Ana Maria. Ana Maria. Então, atenção, atenção. Ana Maria declara. Atenção. Extra, extra. Declaração de Ana Maria. Extra, extra. Ela fez declarações pesadas. Extra, extra. O que é que a Ana Maria fez? Os comentaristas aqui da Baixa da Égua. Você viu o que a Ana Maria falou? Não. Ela falou bem falado. E ela disse bem dizido. Foi mesmo? Foi. E o que foi que ela falou? Ela falou o seguinte. Trazer à existência aquilo que não existe. Pá! É isso aí. É isso aí, gente. É você contradizer o mal e afirmar o bem. O que é que acontece com a maioria dos crentes? Ela contradiz o bem e amaldiçoa gerando o mal. Vai se lascar, vai ter terremoto, vai morrer, vai não sei o que lá. Meu irmão! Meu irmão! Vai profetizar no inferno, cara! Porque a gente já vive uma vida tão difícil. E mais um bocado de gente profetizando desgraça e miséria. Porque isso pode trazer o que a pessoa profetiza. Então, você pode. Como é que eu faço logoterapia com o meu marido, pastor? Bem, além de outros mistérios que se dão um estudo muito forte, tem chiado nos dentes, posição da língua, dos olhos, tudo isso aí. Mas, infringindo os ovos, você pode profetizar sobre o seu filho. Por exemplo, você vai ser um médico. Você vai ser um médico. Você vai ser um homem abençoado. Você vai ter dinheiro. Você diz isso para o seu filho? É, eu digo, não. Mas, quando está com raiva de desgraça, miséria, condenado! Né? É. Então, tem que ver também. Às vezes, os filhos não querem, né? Que o diabo fala, por favor. O diabo diz, você vai ser feliz. O filho, não, você é feliz, não. Então, tá bom. Você tem que ajudar quem quer ajuda, né? É. Mas, você pode contradizer o diabo. O diabo diz sim, a gente diz não. O diabo diz não, a gente diz sim. E, se não acontecer? Ah, você já está entrando errado. Você já está imaginando em dizer e não acontecer. E, se acontecer? Hã? Aí, você vai tentando. Vai tentando. Isso é fé. Isso é declaração positiva. Exato. A logoterapia é quando a pessoa vai para o psicólogo, ou vai para o pinólogo, ou vai para o logoterapeuta. E o logoterapeuta começa a lançar palavras boas. E ele começa a destacar partes boas que você tem. Por exemplo, você não gosta do seu cabelo. Aí você tem... Ai, eu tenho o trauma do meu cabelo. Aí, ele vai olhar para você. E, na conversa, ele vai destacar as suas pernas. Não, mas você tem as pernas grossas. Tem os peitão. Parece o Fafá do Belém. Não é todo mundo que tem os peitos desses. Aí, a pessoa... E é? Ah, é mesmo? Então, ele vai manobrando as palavras até chegar. E você pode utilizar isso profetizando sobre uma pessoa. Você vai estar dando um banho de profecia na pessoa. Isso acontece para o bem e para o mal. Por exemplo, se você ficar dizendo para a sua filha, para o seu filho, que o pai dela é ruim, um dia ela vai odiar o pai. Se você ficar dizendo para o seu filho que a mãe dele é ruim, a sua mãe é ruim, sua mãe não presta, sua mãe é uma peste, sua mãe não sei o que lá, ela vai odiar. Sozinha, ela vai sozinha, como se fosse uma hipnose. Pode ser o melhor cara do mundo. E chama-se alienação parental. Inclusive, tem na lei. Se você ficar dizendo que sua mulher é ruim, bem, ela pode até ser ruim. Mas, você pode reclamar, que é normal reclamar, mas você pode entrar com uma terapia. E começar a dizer, não, você é uma bênção. Você vai ser o melhor marido do mundo. Você é uma bênção. Olha, ou se você não quiser dizer que você é uma bênção, que tem gente que sobe, né? Deus te abençoou e você vai ser o melhor marido do mundo. Você vai manobrando as coisas. Alguém chega para você e diz, você é ruim, é feio e é uma merda. Não, eu sou uma bênção e você não vê, mas eu sou uma bênção. Não deixa ninguém te transformar num monstro, tá? Que a turma aí gosta de transformar os outros num monstro. Porque eles são monstros. Então, é... Ah, você não presta, você é ruim, você é um safado. Não, eu presto, eu sou bom e eu sou uma bênção. Você é que não enxerga. Você está entendendo a questão da luta da espada aí, ó? A Bíblia não diz que as palavras são espada? Que penetra até o fundo da alma. Gente do céu! Gente do céu! Não adianta a gente ir atrás de muita coisa, já tendo na nossa boca. Você está indo atrás de uma coisa que tem dentro do seu funcinho aí, da sua boca. Oxe, funcinho, é? Assim, o funcinho é o nariz e a boca. É, está debaixo do funcinho. É. Então, está dentro de você. Joga para fora o que é bom. Você fica, a minha é de desgraça, ninguém... É, só fala em pobreza, só fala em miséria. Terás o que você tem. Mas você diz, não. Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus. A situação não está muito boa para todo mundo, mas eu vou vencer, eu vou controlar. Eu vou vencer. Em vez de subir, eu vou. Em vez de cair, eu vou subir. Assim que começou esses problemas, veio uma empresária para mim. Só uma não, veio várias, né? Mas, algumas delas, uma delas em especial, eu disse para ela. Olha, este ano, elas, pastor, está todo mundo lascado, pastor. Até o mês de junho, ninguém trabalhou. Eu digo, esse ano vai ser o ano que você vai mais produzir e mais vai ganhar dinheiro. Mais vai produzir. Assim que a coisa começou, todo mundo fechado. Eu digo, mas é uma loucura, pastor Joiço, falar isso. Idiota, abestalhado, não sabe de nada. Mas eu falei com muita fé. E ela disse, amém, amém, amém. Eu digo, olha o que eu falei para ela. Você não vai ter tempo nem de mijar. Você vai querer mijar e não vai ter tempo para ir no banheiro. Amém? Ela disse, amém. Amém, amém, pastor. Acertou no alvo. De julho até dezembro, ela trabalhou mais do que no ano todinho. E quando eu ligava para ela, ela dizia, pastor, estou correndo tanto aqui, pastor, eu não posso nem atender o senhor. Aí eu me lembrei. E está tendo tempo para mijar no banheiro, tá? Acredita em Deus e profetiza o bem. A profetizar o bem não é você falar coisas falsas, não. É você puxar do fundo do baú, da casca da cebola, da dimensão, o que você quer. Agora vai agir, porque nada na vida é uma coisa só. Não vai ficar só em palavras, não, tá? Vai profetizando e vai falando, vai profetizando e vai falando, vai profetizando e vai falando. Se você chega e diz, só tem homem ruim com quem eu me casar. Só tem homem ruim, rapaz. Você vai casar com homem ruim, rapaz. Você diz, não, tem homem ruim, mas tem homem bom e eu vou achar. Seria isso uma idiotice? Ou seria a Bíblia? Isso está na ciência. Isso não é só a Bíblia, não. Alguém diz, eu não acredito nesses pastores velhão. Sim, você não acredita nos pastores velhos. Mas eu estou dizendo para você que isso não é só pastor. A cabala judaica usa isso toda hora. Os judeus acreditam que se você mudar uma letra de uma palavra, você muda a energia dela. Os judeus acreditam que se você mudar uma palavra de um nome, o nome passa a ter outra energia e abre as portas para você. Está na brima? Está tão sério, Chiquinho. É porque o pessoal fica dizendo que eu grito, eu vou falar agora bem educado. Está na brima? Está na Bíblia, Chiquinho. Onde é que está na brima? Que isso é coisa de feitiço. É não, Chiquinho. É não, Chiquinho. Eu mostro na Bíblia. Onde é que está na brima? Chiquinho, como era o nome de Abraão? Era Abrão. O que é que Deus fez? Mudou para Abraão. Como era o nome de Sara, Chiquinho? Sarai. E o que é que Deus fez? Mudou para Sara. Sara, por que é que você não responde? Sara, minhas cartas você não responde? Sara, por favor, não me deixe assim, sem saber se você ainda existe. E essa é a raiva que muda. Sim, como era o nome de Jacó? Era Jacó. E o que é que Deus fez? Mudou para Israel. Como era o nome de Sadraco, Mesaque, Lebedenego? Era outro nome, é o rei mudou. Essa ciência já é de conhecimento dos homens. Está tudo na brima. Uma letra pode mudar. É porque o pessoal fica dizendo que Chiquinho grita, agora ele vai falar assim, educado. Fale, Chiquinho. Está na brima. Está na brima, está na brima, está na brima. Vou falar bem baixinho agora. Calma, Chiquinho. Calma, Chiquinho. Todo mundo gosta de tu meio doido mesmo. Chiquinho, então está na brima ou não está? Está na brima. Então, antes de você botar o nome no filho, pense bem. O que você for falar, pense que tem palavras que a gente não esquece nunca. Tem nomes que a gente não esquece nunca. Eu conheço palavras que as pessoas me disseram, que eu não esqueço nunca. Chamadas palavras hipnóticas. Tem palavras hipnóticas, músicas hipnóticas. Diga aí uma música hipnótica. Vale a craia, vale a craia. Vale a craia, vale a craia. Quem é você? Florentina, Florentina. Florentina. Essa música fica na cabeça do cara. Qual é a outra música que ficou na cabeça do povo? Diga o nome que ficou na cabeça de todo mundo. Braulium. Braulium. Por que você não bota o nome do seu filho Braulium? É porque Braulium... Mas tem Bra Brau, né? Bra Brau, ela não me quer. Ai, Bra Brau. Bra Bra Brau, ela não me quer. Bra Brau era um ursinho. E o cara estava reclamando com o ursinho. Porque ela não queria o cara. É a Bra Brau. Mas o meu nome é Braulium. Ninguém quer. Por quê? Porque era o nome de um pênis que o cara apareceu na televisão falando com o pênis dele e o pênis dele se chamasse Braulium. E ficou. Frases hipnóticas. Vou citar outra. Relaxa aí. Relaxa aí. Você já sabe o resto, né? Dita pela deputada. Ninguém consegue esquecer essas palavras. Não sai da minha cabeça. Sai. Sai. Quando a pessoa está com raiva, o cara fala, relaxa aí. Aí o cara já termina a frase. Relaxa. Então, existem frases que basta uma vez ser dita, né? Elas marcam a mente da pessoa. São palavras energizadas. Então, os jujus sabem muito disso. Por isso que um grande empresário, quando vai fazer uma firma, inclusive os chineses, antigos chineses, que a China tem muito a ver com os jujus. É. Antes deles fazerem uma firma, eles levam para uma pessoa. Aqui no Brasil, leva para o rezador. Na Bahia, leva para o rezador. No Nordeste, leva para a rezadeira. Na China, leva para o espiritualista que vai olhar o nome, se o nome tem uma energia boa. Entre os judeus, aí chama-se os numerólogos cabalísticos. O meu nome, a baixa da égua é dois. Não, peraí. Aí você botar assim, baixa com o X ou com o H. Vamos botar, deixa eu ver aqui a energia com o H é uma coisa, com o X é outra. Égua é com E maiúsculo ou com H, é água. Aí fica é água. Não, é água é nome de uma mulher. Baixa da égua. Aí se você botar baixa da égua, aí eles ficam analisando o nome, aí eles dão a sentença. Está entendendo? É, então, as palavras têm poder para mudar a sua vida. As palavras têm poder. Está na Bíblia, está na ciência, está na física quântica, está entre os chineses, entre os alemães que emendam palavras toda hora, entre os judeus que dizem que palavras são sementes e palavras são chaves para abrir qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Inclusive, as mensagens subliminares foram criadas por quem? Salomão. Salomão. As mensagens subliminares, tá? É. Foram criadas por Salomão. Salomão. Então, a questão... Deixa eu ver aqui. A questão é que todos os povos, judeus, gregos, eles acreditam no poder da palavra. Rezas. O que é uma reza? É um conjunto de palavras. Só o Pai Nosso existe em mais de 30 formas orado o Pai Nosso. Tem chiado nos dentes, ao contrário, meia sola, tem tanto tipo de Pai Nosso, tudo é manobras de palavras. Um chiado, chupando para dentro, chupando para fora, pelo nariz, pelos dentes, dando ré. Ou seja, você pensava que o Pai Nosso era orado só de uma forma, né? Não, as rezadeiras sabem disso. Ela tem até o rusário ao contrário. Que é uma das rezas mais fortes que existe, é o rusário ao contrário. Uma das rezas mais fortes que, quem sabe, manobra qualquer coisa. Eu nunca vi uma reza tão forte quanto o rusário ao contrário. É rezar e a pessoa hipnotiza, onde tiver. Então, palavras que podem mudar a sua vida para o mal e para o bem. O que você está fazendo? Qual é a semente que você está plantando? Eu sei que a vida não é uma coisa só. Nada é uma coisa só. Tudo é um conjunto de coisas. Mas as palavras podem mudar o curso da vida, o curso natural das coisas, diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Tem alguma pergunta sobre isso? Pastor, como é que eu faço logoterapia? Bem, a logoterapia você pode fazer com quem você quiser. Você pode trazer à existência aquilo que não existe. Ou seja, você pode profetizar algo e fazer com que este algo aconteça. Profetizar saúde e ficar curado. Ou seja, você tem um problema de saúde, aí diz, não tem jeito, estou lascada mesmo. Tudo bem, se chegar a sua hora, não tem problema. Mas você pode profetizar, não, esse problema não me pertence. Eu não nasci assim, eu vou arrumar um remédio, eu vou arrumar um negócio e vou ficar bom. E fica bom. Entendeu como é a coisa? Então, o que é uma reza? Uma reza é um conjunto de palavras ditas. Transforma até a molécula do DNA, pastor. Sim, senhora. Sim, senhora. Transforma até a molécula do DNA, pastor. O som está bom, tá? Sim, senhora. Sim, senhora. Olha, eu conheço pessoas políticos que diziam, Joilson de Assis, sim, eu quero 30 veinhas orando por mim. Eu digo, sim, senhor. Se eu arrumo, eu digo, arrumo. Vai profetizar sobre mim. Certo. Agora, eu vou dar uma bênção para cada uma delas. Eu digo, tá certo. Não, as veinhas, não, quer não, meu filho. Quer não, sim, mas é a lei. Aí, eu digo, a gente quer que tal hora a senhora profetize sobre essa pessoa. Aí, eu acho que eu profetize na hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aconteceu tudo o que foi profetizado. Meu Deus do céu, eu nunca vi coisa tão forte. Um milagre aconteceu que a gente nem pensava que esse cara não tinha condição nenhuma de ser nada. Nenhuma. Mas aí, a porta se abriu, a porta abriu para outro e ele entrou. Né? Aí, ele dizia, ó, vai atrás das veinhas e, assim, ajude as veinhas e peça para orar por mim. Não peça voto. Eu digo, sim, senhor. Agora, eu quero que elas orem por mim. Elas podem orar, assim, três horas da tarde? Pode. Os caras sabem disso. Aí, eu chegava, irmã. Irmã, irmã Tontonha. Oi, minha filha. Assim, eu tenho um amigo meu, que é o fulano de tal. Sim. Eu não vim pedir voto aqui, não, para ele, não. Certo. O que o senhor quer? Eu quero que a senhora reze por mim e por ele. Assim, três horas da tarde a senhora pode fazer isso? Posso, meu filho. Tá certo. Eu trouxe uma merendinha aqui para a senhora? Não, não precisa não. É só para orar. A gente não está pedindo nem voto a senhora, tá? Ah, eu não voto mesmo, mas a minha idade já está, assim, passada. Mas eu oro. Vai orar mesmo? Vou. Deus lhe abençoe. É beijar a testa dela e ir para outra. Aí, três horas da tarde, seis horas da noite e meia-noite tinha um grupo orando. Nome de Jesus, 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 nome de Jesus. E aconteceu, velho. Que milagre. Milagres. Milagres. Então, você pode batizar seu marido. Se você fica com seu marido, é uma desgraça, é uma miséria, como é que você quer que esse marido... Mesmo que ele seja, é uma desgraça, é uma miséria. Mas se você ficar falando, é piora. Você está entendendo? Oxê. O que é isso, Chiquinho? É o gato. Tchau. Então, e se ele for isso, pastor? Aí você profetiza que ele vai ficar bom. Ok? É. Conheço um numerólogo cabalista, muito sábio. Eu sou seguidora dele e fiz até o meu mapa. É. Tem muitos desses sábios entendidos, né? E eles sabem desses mistérios, tá? Então, a questão é que... Há o poder nas palavras. Você que é missionária, você que é pastor, geralmente eu não prego para missionária, apesar de ter sido professor de pastor, né? Mas eu prego para a pessoa que quer vencer. Você quer vencer? Profetiza. Fala, usa. A pessoa está lá, eu sou derrotado, sou lascado. Aí você toca nele, né? Toca nele. Você vê que até a ciência de vender manda tocar no cotovelo. Você toca nele. Aonde? Na cabeça, nas mãos. Olha forte e diz, você vai vencer. Você é uma vencedora. Profetiza. Você vai ser muito feliz. Usa fé. Usa a tua fé, mulher. Usa a tua fé, homem. Onde é que está? A minha fé está um pouquinho, pastor. Deita manhinha. Mas não importa. Não importa se o caminhão é pequeno, a gente dá cinco viagens. A nossa fé é pequenininha, mas a gente vai, 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 vai. Entendeu? Então, você pode trazer à existência aquilo que você quer. Deixando bem claro que nem tudo é uma coisa só. Tudo é uma emenda de coisas. Mas a própria Bíblia diz que as palavras podem mudar o curso da história. Sim, Salomão foi o princípio. Ele criou a Goétia. Ele criou muitas doutrinas e uma delas é a mensagem Sursu, Biblia e Naná. Mensagem subliminar que várias empresas de comunicação usam, cantores usam. O que é uma mensagem subliminar? É exatamente isso, o poder do Logos. É o poder da ideia. Se você pensar que uma palavra é uma palavra, o que é uma palavra, Chiquinho? Uma palavra é uma palhavra. E o que é uma palavra? É um P mais A, L-A-V-R-A. Palavra. Sim. Mas se você pensar que a palavra é uma energia, é como se a palavra fosse uma luz. Como uma energia que se soma a outras. Entendeu? É como o código, aquele código que a gente passa, com o meu nome, QR Code. É como o QR Code. É um código. E se você passar o QR Code errado, dá errado. As palavras, elas têm um QR Code. Ela vai desde o... do chiado, afundendo pelo dedo do nariz, até os dentes, podem influenciar no poder das palavras. Salomão foi o criador de toda mensagem subliminar. A mensagem subliminar vai desde uma lanchonete, que se você pintar uma lanchonete com cores fortes, vai dar fome nas pessoas. A natureza faz isso. Quando a manga está verde, ela é uma verdinha, claro. Mas quando a manga está madura, ela fica como? Amarela. Porque ela quer ser comida. Ela diz, Venha me comer. Eu quero que alguém me coma. Me come. É. Aí o amarelo dá fome. E o amarelo é o sinal que a pessoa deve comer ela. Entendeu, menino? Hã? Aí ela bota um amarelo bem intenso. A natureza já faz isso. Nós é que é burro. Nós não entendemos. Salomão descobriu uma coisa que existe. Você está entendendo? Aí tem... Mensagens subliminares no andar. Está entendendo? É. Minha mãe... Aí eu vi uma mulher andando, se rebolando. A mulher dizia... Minha mãe dizia... Eita! A mulher rebolando, parecia que estava uma cobra. Ah! Ah! Oxi! O que ela quer? Ela quer namorar. Existem hipnoses de movimento. Então, tudo isso você pode usar para o seu próprio bem. A sabedoria que você souber, que não serve para nada, então jogue no lixo. Jogue no lixo. A sabedoria de Deus, ela serve para mudar a sua vida e mudar a vida das suas pessoas que estão ao seu lado. Se você ficar dizendo, está ruim, está lascado, é o que a mídia quer, né? Que todo mundo fica profetizando, batendo panela, que bater panela é uma das profecias malditas que tem. Bater panela é chamar espírito de pobreza. Panela vazia. É, quem criou isso, parabéns. A turma toda, estou protestando, batendo panela, aí está chamando fome. Batendo panela, né? Chamando fome. Então, você tem que profetizar. Agora, você pode fazer isso com você mesmo. Veja aí, em nosso canal, a oração das setenta palavras, Jóiús de Assis, e a oração do espelho, Jóiús de Assis. A oração das setenta palavras, Jóiús de Assis, ou a oração do espelho, Jóiús de Assis. Essas duas orações, feitas há uns dois ou três anos atrás, trabalham exatamente isso com logoterapia. Que a logoterapia inclui hipnose, a logoterapia inclui palavras, a logoterapia inclui declarações, e você pode se comunicar com você mesmo. Você pode chegar na frente de um espelho, por isso que a pessoa que fica na frente de um espelho se lamentando, se lasca. É. É a cor laranja, né, Pachu? Sim. A cor laranja chama a atenção. Quando a laranja está verde, ela está dizendo, não estou na hora de comer. Quando ela vê que ela quer ser comida, aí ela vira amarela. Aí a pessoa olha, a cor laranja chama a atenção. Entendeu? A laranja chama a atenção. Então, a natureza faz isso. Ela faz isso com cheiro, ela faz isso com cor. Até os passarinhos, tem passarinho que para reproduzir, eles mudam de cor. Por que eles mudam de cor? Para chamar a atenção. Chamado, mensagem subliminar. Uma mensagem subliminar que toda mulher faz, quando ela gosta do homem, ela passa a mão no cabelo. Se ela jogar para frente do homem, ela está dizendo, eu estou afim. Se ela jogar para cima, ela está dizendo, eu estou gostando. Você está entendendo o que eu estou falando? Senhor, não! Ô, apareceu de novo. Senhor, não! Senhor, não! Pss, pss, pss. Senhor, não! Chiquinho, pega esse gato! Então, se a mulher está conversando com o rapaz, chamado faciologia, ou o estudo do corpo. Se ela está pendido para o lado do cara, é porque ela está gostando do cara. Se ela está pendido para o outro lado, é porque ela está com algum receio. Se ela cruzar as pernas, que ela está dizendo, eu não quero, eu estou com dúvidas. Se ela está com as pernas abertas, viradas totalmente para o lado do cara, ainda jogando o cabelo para cima do cara, ela está dizendo o quê? Eu estou afim. Vamos? Eu gostei dessa mensagem subliminar. Bem, isso acontece. Nós sempre lançamos mensagem subliminar. Principalmente quem fala com a mão. O cara vem e está falando com a mão e a mão está dizendo um negócio. Oi, tudo bem? Como é que vai? O cara diz sim, a mão faz. O cara diz não, a mão faz. As mensagens subliminares existem até nas palavras. Se a mulher, se você conta uma coisa para a sua esposa, sua esposa vai, entendo. Ela está dizendo, não acredito em nada que você está dizendo. Oh, se mensagem subliminar danada é essa? É. Se a mulher diz não, é não. Mas se a mulher diz não, então é talvez. E se a mulher disser não, é dizendo sim. Oxe, eu não entendi nada. Vai entender a cabeça de mulher? É porque é difícil as coisas entender. Entendeu? São mensagens subliminares. Entendeu? É. O que é mensagem subliminares? Não é preliminares, não, rapaz. É. Também é para eliminar, não é? É. É. Até o jeito de você pegar o copo, você está com a menina no bar, está bebendo, não é? Se a menina está olhando para tudo que você faz, ou seja, ela está te analisando tudo. Você bebe, você mastiga, ela mastiga. Se ela está olhando para o infinito, abriu a alma. Mete palavras. Eu sou gostoso, eu sou lindo, eu sei que eu sou bonito e gostoso, eu sei que você me olha e me quer, eu sou uma fera de pele macia, cuidado garoto, garota, eu sou perigoso, eu sou tonhão, e você vai me amar, e ela está lá. Eu sou tonhão, e você vai me cheirar, você vai se engramar, e vai se apaixonar. Aí quando ela fechar a alma, já está tudo dentro. Oxi! É. Mensagens subliminares, Salomão não inventou. Ele descobriu que já existe na natureza. Sim, já existe na natureza. É. São mensagens subliminares que as pessoas usam sem querer. Eu, uma cidade que eu fui, aí o cara disse, ó, aquele cachorro quente ali, é um dos cachorros quentes que mais vende. Bem, a qualidade é boa, né? É uma cidade pequenininha. Mas sabe por que ele vende tanto cachorro quente, e os outros não vendem? É porque a vendedora é muito bonita. É. Aí os caras vão comer, né, e olhar para a vendedora. Como olhar para a vendedora não paga, aí o cara associa uma coisa com a outra. As mensagens subliminares aí. Entendeu? Não tem até aquela música, né, que diz assim, olhando para a fulana do Juá, né, que vai para a feira, né, como é o nome? É feira de mangáio, né, de mangáio, né, tomar uma bicada e olhar para a Maria do Juá. Então o cara ia tomar uma bicada só para olhar para a Maria do Juá, porque Maria do Juá era bonita. Então, o segredo ali é a menina que é bonita, é linda. Ai, você quer o quê? Ai, eu quero um cachorro quente. Com linguiça ou sem linguiça? Com linguiça. É de boi ou de frango? Frango. É, obrigada. Você quer o quê mais? Ah, eu quero um refrigerante. Ah, tá certo. Tchau. Tchau. Ah, como um homem é besta. Ah, 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 então preste atenção. Mensagens subliminares. Mas o cara está fazendo alguma coisa indecente? Não. Ele está olhando para a vendedora do cachorro quente, mas está comendo cachorro quente. Não quer dizer que é só que a vendedora é bonita. Então o cara associa uma coisa com a outra, entendeu? É. Então mensagens subliminares, elas têm, é porque nós não sabemos. Graças a Deus, nós a gente está descoberto. Porque tudo que a gente faz, tem uma mensagem subliminar no meio. Aí, as palavras são palavras subliminares. Se alguém fala muito numa coisa, você está conversando com alguém, alguém fala, não sei o que é lá, o paixão da égua, não sei o que é lá, o paixão da égua, não sei o que é lá, o paixão da égua. É porque ele está pensando no paixão da égua. Mesmo que ele fale contra a baixa da égua. Aí tem gente que é doido para ir para a baixa da égua, mas eu não. Ele está doidinho para ir. Aí a língua solta, entendeu? Aí, por exemplo, você pode usar o poder das palavras, não para se gabar. A pessoa gavola, gabola, ela é rejeitada. O cara, eu sou gostoso, como eu sou delícia. Não, não é assim, não. Mas você pode usar as palavras boas. Usar as palavras boas. Tudo começa com palavras. E a mulher é tão sensível que ela se deixa ganhar pela conversa. O homem é mais pelo que vê, né? Pela Maria do Joá. Comer um angu assado, olhando para Maria do Joá. Como é o nome dessa música? O poder das palavras pode mudar a tua existência, homem. O poder das palavras pode mudar a tua vida, homem. Você não se acorda para isso. Olha, isso vai crescendo, tá? Como usar o poder das palavras, pastor Joílson? Usando, falando. Nós não somos, né? O nome da música é Feira de Mangalho, né? Fumo de rolo, arreio de cangaia. Eu vim para vender, quem quer comprar? Bolo de milho, e bolo de cocada. Eu vim para vender, quem quer comprar? Pede, moleque, aliquim canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pelos campos e foi passear em outro lugar. Tinha uma vinhinha no meio da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com o ambo assado e olhar para Maria do Joá. Tinha uma vinhinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com o ambo assado e olhar para Maria do Joá. Eita, que murga. Ouvia tanto isso quando era pequeno. Ah, pois faz tempo. Música nordestina, né? Fumo de rolo, arreio de cangaia. E agora vamos falar sobre o mistério da murga? Bora. As músicas foram inventadas para produzir poderes hipnóticos e invocações de memórias. Eu provo para você, tá? Viu? Fumo de rolo e arreio de cangaia. Eu vim para vender quem quer comprar. Bolo de milho e broa de cocada. Eu vim para vender quem quer comprar. Pede moleque, aliquica nela. Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar. Zé saiu correndo pelos pássaros e foi voando por todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangueiro. Mangueiro é a pessoa que sai vendendo coisa. Onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado. E olhar para a Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado. E olhar para a Maria do Juá. Na verdade, ele ia comer o lambu assado dele. Tomar uma pinguinha. Está entendendo? E olhar para a Maria do Juá. Então, a Maria do Juá devia ser uma nega bonita danada. É. Depois de muitos anos, essa menina do cachorro quente descobriu que ter uma vendedora da bunda grande pode chamar a atenção. Ai, que coisa horrível. É horrível ou não, mas deu certo. As pessoas respeitam, claro. Mas, assim como sua beleza fosse um atrativo, entendeu? Então, e sobre a música, pastor? A música, principalmente os jujus, os judeus, que eu prezo e abençoo todo judeu, a casa do Senhor, Jerusalém, Fernando Bartolomeu, que é um exemplo. A música, ela foi criada para a forma de invocação e memória. A música que Jesus Cristo cantava era assim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra de boa vontade. Era assim a música de... Essa música que nós cantamos é italiana. Tem uma avenida no meio da rua Onde o mangueiro ia se animar E comer um lambu assado E olhar para a Maria do Juá Então, essa música é italiana. Itália! Furiculi, furiculá! A música, Jujus, a música do judeu era assim. Se eu fosse cantar essa música na época de Jesus, eu cantava assim. Preste atenção. Preste atenção que é profunda, a profundidade das coisas. Vê se aprende para a gente mudar. Eu quero aprender. Jesus me ensina. Se fosse na época de Jesus Na época dos italianos Fumam de rolo, arreio de cangaia Eu vim para vender quem quer comprar Bolo de milho, broa de cocada Eu vim para vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim e canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Zé saiu correndo para a feira dos pássaros E foi pássaro voando para todo lugar Tinha uma avenida no canto da rua Onde o manganheiro ia se animar Tomar uma bicada com lambu assado E olhar para a Maria do Joá Essa Maria do Joá é tão bonita Será que o senhor não deixava eu olhar para ela? Mas eu ia comer cachorro quente E lambu assado Ah Aí, ó Se fosse lá na época de Israel, como seria? O hino que Jesus cantou com os discípulos era assim Fumo de rolo Não Aleluia Fumo de rolo Arreio de cangaia Eu vim para vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim vender quem quer comprar Pede moleque, alecrim e canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar Zé saiu correndo Outra feira dos pássaros E foi pássaro para todo lugar Tinha uma vendinha No canto da rua Entendeu o ritmo? Aí depois vem o gregoriano O gregoriano, o gregoriano já é uma aperfeiçoação misturada com o helenismo O helenismo é a doutrina dos gregos Então, se fosse o canto gregoriano, seria assim Fumo de rolo Opa Fumo de rolo Eu ia dizendo outra coisa Fumo de rolo Arreio de cangaia Eu vim vender quem quer comprar Entendeu aí a diferença do canto que o gregoriano para o canto que Jesus cantava Canto que Jesus cantava Fumo de rolo Arreio de cangaia Vim vender quem quer comprar Agora gregoriano Fumo de rolo Arreio de cangaia Eu vim vender quem quer comprar Que era praticada na igreja A igreja usava muitos cantos gregoriano Que é de arrepiar o cabelo do sovaco Bem, aí depois vem as demais músicas Usando a guela, né? Usando o treco que tem para baixo na guela A música era de estilo hipnótico Os passarinhos Hipnotizam a passarinha Fazendo duas coisas Dançando e cantando Tchuruchu, tchá, tchá Aí a passarinha faz tchá, tchá Tchururui, tchá, tchá, tchá Tchurú, tchá, tchá, tchá Tchará, tchiti, tchuró, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Aí ele vai convencendo a passarinha Tchará, tchá, tchitiu Tchá, tchá, tchá Tchará Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchará, tchá, tchá Ó, eu sou fanático de escutar Cântico de passarinho Inclusive teve um cara No programa de Faustão Que ele parece um passarinho Meu Deus, eu nunca vi um cara Para imitar tanto passarinho Como aquele cara Ele já tem cara de passarinho Olho de passarinho Aquilo é um fenômeno Devia botar aquele cara na internet Ele imita todo e qualquer passarinho Que existe E ele sabe o relacionamento dos passarinhos Entre a passarinha e o passarinho Então o passarinho, além de dançar Ele canta para a fêmea Tchá, 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 tchá A fêmea, tchá, tchá, tchá Metida, orgulhosa Ó, aí como ela está metida Tchará, tchá, tchá Aí a passarinha, tchó, tchó Aí o passarinho, tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Faz um presepzinho Ela, tchá, tchá Presteu atenção Então, isso pode ser usado no namoro Né? Por isso que tem esses cabas na internet aí Lascando todo mundo Porque eles sabem falar com as pessoas Que estão carentes Elas falam que a menina quer ouvir E acaba a mulher vendendo tudo E dando para eles E é um golpe Mas você não vai fazer isso Mas você pode conquistar um amor No rá, no rá, tchá, tchá Entendeu? No rá, tchá, tchá É Você chega para a sua namorada E ele, a tchá, tchá E ela, a tchá, tchá E aí, entendeu? De lá, tchá, tchê, tchê Na verdade A música Ela é uma comunicação Aí só que ela vira neutrina Mais ainda Porque você sobe o tom Lá, 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 lá Olha o que eu subi Ó, gregoriano Lá, 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 lá Agora o canto de Jesus Lá, lá, lá Lá, lá, lá Os judeus usavam a música Para aprender as coisas Um mais um é dois Dois mais dois é quatro Tem até um professor aqui no Brasil Que ele dá aula cantando E vocês ficam ouvindo eu cantando Quem é o cantor? É Chiquinhos Né? É, então você pode cantar profetizando Existem profecias cantando Sabiam? Eu profetizo que eu vou casar Eu profetizo que eu vou embuchudar Eu profetizo que vou ter um homem lindo e maravilhoso Eu profetizo que eu vou ter uma neguinha doidinha por mim Eu profetizo que eu vou ter uma mulher doidinha por mim Eu profetizo Isso é coisa de lés, né? Não é, tá? Não é Eu digo para você Que é um dos maiores mistérios Que eu aprendi na minha vida Dentro de trinta anos de espiritualista que eu sou Tá? Que eu não sou Eu não sou assim Místico não É Chiquinho que é É o mistério da palavra O poder das palavras são imensos É porque nós não sabemos usar Nós temos que admitir que nós somos burro-ró Fomos treinados a ser No momento que a gente admitir Eu digo, eu admito, mas eu não sou mais Agora eu sou sabido E aí você vai utilizar o poder da palavra para provocar Provocar O que você quer Seja o bem ou seja o mal Mas não provoque o mal Não, porque As palavras, elas têm paternidade As palavras têm paternidade Elas têm patente Se você falar Ela tem a lei Como é essa lei? Ela tem a lei Que se você falar uma bênção Você vai comer junto Se você falar um mal Você irá comer junto Se você provocar o mal Você é o pai desse mal que provocou E vai comer junto Veja o que Cristo falou Olha o que Jesus falou Que as minhas palavras Não voltarão para mim Sem antes fazer o que eu mandei ela fazer Foi Cristo que falou, gente Então as palavras suas São espírito Você pare pela boca O espírito que você quer Por isso que às vezes a pessoa Começa a falar besteira Até pela turma mesmo Porque ninguém se reúne assim Para falar bem Todo mundo só se reúne para falar mal Todo mundo só se reúne para meter o cacete E meter o pau Eu nunca vi ninguém se reunir Para ver as riquezas e a beleza do Brasil Só se reúne para lascar o Brasil Nunca vi ninguém falar bem de ninguém Mesmo que o cara esteja fazendo o que é bom Entendeu? Não é você mentir Não é você profetizar falso Porque muita gente profetiza falso É você profetizar para acontecer Para terminar esse assunto tão importante Que o Espírito Santo de Deus Mostre para você A importância que isso tem Que você pode mudar a sua vida Nós encontramos Lá na visão de Ezequiel Do vale de ossos secos Que os ossos secos estavam sequíssimos Deus levou Ezequiel Para o vale de ossos secos E mostrou para ele E sobre a face dos vales Estavam ossos Super Super Pé Super 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 Secos Super Secos Não valia de nada Aí Deus pergunta para Ezequiel Olha que pergunta doida Poderão viver estes ossos, Ezequiel? Aí Ezequiel Estava falando com Deus Ezequiel disse Tu sabe, Senhor Eu não sei Tu sabe Eu não sei Aí Deus disse para Ezequiel Está no livro de Ezequiel Está na briba Ô, Chiquinho Eu quero que você fique gritando Eu gosto de você gritando Que nem papagaio Que nem calopsita Poderão viver estes ossos, Ezequiel? Aí Ezequiel disse Tu sabe, Senhor Aí Deus olhou para Ezequiel E disse Então profetiza Estão profetizando exatamente ao contrário Estão profetizando Estão profetizando Que o exército Se torne ossos secos Ao contrário Nós temos que profetizar Que os ossos secos Se tornarão um exército Como é que nós temos um Brasil Tão lindo, tão maravilhoso Gente, o Brasil é lindo É maravilhoso E nós somos tão pobres Em cima do ouro Estamos com nossa bunda Sentada em cima do ouro E morrendo de fome Aí vem a imprensa Vai para um ribeirinho daquilo Pense Uma pior reportagem que eu já assisti Mostrando um ribeirinho Morrendo de fome Você quer fazer drama? É meu filho Quer se amostrar? Como é que um ribeirinho De lado no rio Amazonas Que tem peixe de 200 quilos Morre de fome? É uma manipulação É uma das piores reportagens Que eu já vi na minha vida Eu gosto de assistir Muitas reportagens de ribeirinho Tem até as ribeirinhas de Manaus As ribeirinhas de Manaus É a coisa mais linda do mundo Quem quiser casar com mulher bonita Ribeirinhas de Manaus Ou gurupi Que as mulheres de gurupi É bonita Então preste atenção Aí vai o cara Faz uma reportagem Mostra um ribeirinho Em Manaus Morrendo de fome Aí quando ele vai para um empresário Criticando o empresário Porque tem uma piscina De três metros Um buraco Dizendo que ele é mega empresário Dizem Fulano está morrendo de fome O empresário disse Aqui ninguém morre de fome Aqui tem tudo Tem caça Tem peixe Tem açaí Não Mas fulano está morrendo de fome Não Não, não tem E na reportagem ele insistiu Está morrendo Não está Só se ele quiser Mas não está Porque tem açaí Tem peixe Tem água Água doce Animal Caça Vai apelar para o inferno Rapaz Porque pense numa coisa O cara quer mostrar A lasqueira No meio da riqueza Então Como é que nós somos Tão ricos E somos tão pobres Porque nós aprendemos A ser assim Nós não valorizamos O que temos Como é que uma pessoa Morre de fome É a mesma coisa O cara morrer de sede De lá do Rio Amazonas Bota caneca e bebe Eu? Não, não Apoio e fica com sede Então Acredita em Deus E profetiza coisa boa Não segue a multidão Você quer ser derrotado Siga a multidão Você quer ser lascado Siga a turminha Que fica reclamando a vida todinha E coçando o saco o dia todo Em todo trabalho aproveito E alguma recompensa há Então se a gente Fica só em palavras A pobreza Cairá sobre nós A Bíblia diz Fica só em lero lero Então começa a profetizar Começa a puxar Não se junta com aqueles Que nada presta Pastor não presta Igreja não presta Católico não presta Espírito não presta Não presta Meu amigo Nem tu presta Nem tu presta Porque para quem não presta Nada presta A Bíblia diz Para quem é sujo Tudo é sujo Então Vamos doutrinar A gente Doutrina Não é só aquela de batom E brinco Raspar o sovaco Só a metade do sovaco Deixar a beirinha Não Doutrina É a gente Se policiar Se policia Joios Fala direito Falar direito Não é falar bonitinho Não Assim Certinho Educadinho Tchão Tchão Vou falar carioca Aê gatinha Como é que vai Não Falar direito É profetizar coisa boa Falar direito É invocar o bem Falar direito É mostrar O caminho do bem Né E agora E agora Você vai se proteger Da língua dos outros Como é que eu vou vencer Em nome de Jesus Língua dos outros Não tem poder Contra a minha vitória Jesus vai me ajudar Sim O que o outro tem De ilegalidade Perante você Alguém profetiza Contra seu filho Ele fez o filho O satanás Deu esse filho é meu Não é Que não foi ele que fez Ah Esse seu trabalho é meu É não Esse trabalho é meu Né É como o cara Vem para a ave de natal Vem profetizar miséria Para a ave de natal Não A ave de natal é minha Não é de Samir Não é de ninguém É minha Eu comprei essa ave de natal E ela é de Jesus Eu dou para Jesus Então seja braba Braba para o bem É pastor Já é isso Todo começo é bom E todo meio E todo fim É bom também Com Cristo O meio O fim É bom A juventude é boa A velhice é boa Em nome de Jesus Seja braba Não é para meter o cacete Nos outros não Mas para não aceitar Se alguém é derrotado E quer ser Por favor Continue Mas se você Mas não vem com essa derrota Para cima de mim não Não aceite isso não Se alguém planeja o mal Que a ele mesmo se faça Exato Stephanie Silva Exato Né Então Que Deus abençoe Ai pastor Está muito cara as coisas Todo mundo sabe que está caro Mas eu vou comprar Mas o que adianta você reclamar Você vai fazer a feira Se a gente reclamasse E ficasse mais barato Ou eu ia dizer Reclame 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 Não Mas não fica Não fica Vamos achar nossas fontes Né Profetiza Profetizar Usar Usar o poder das palavras Do logos Logos é a palavra Verbo e logos É a palavra Usar o poder do verbo Usar Trazer Aí E Aí E o que? Existência A existência Aquilo que não existe ainda Deixando bem claro Que nem tudo depende de uma coisa só Então não adianta você ficar profetizando E não agir Profetiza E age Use o poder das palavras Marido Você é uma bênção Olha Antigamente A turma aqui no Brasil Costumava muito Chamar os outros de doido E aí doido Como é que vai doido Tu aí doidinha Arrumei uma doidinha Aí doidinha Tinha tanta gente doida no Brasil Era gente doida demais Agora parou mais um pouquinho Né Não é melhor chamar de bênção Ô irmão Irmão Tal Tem coisa mais bonita que chamar os outros de irmão Né Irmão A gente aqui Né Irmão Ô velho Ô doido Ô maluco 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 a mera Né Então Use o poder das palavras Não é pra você ficar assustada Mas é pra você manobrar Literalmente É O filho tá dando trabalho Você olha pro filho e diz Olha Eu não fiz você pra Pra isso não Fiz você pra vitória Pum Se escutar Escutou Mas até as pedras Escutam você Até as pedras Escutam você Gente Que profundidade Das coisas coisadas A Bíblia diz assim Se você tiver fé E você falar com essa pedra Com esse monte Joga-te no mar E ele vai jogar Ele vai se levantar E vai se jogar Ele vai te obedecer Se você falar Com a árvore Ela vai te ouvir E ela vai te obedecer Eu vejo isso na minha vida Do lado do estúdio Aqui tem várias árvores Tem A barricuda Que eu trouxe lá De Amenergilda Tem os sete dores Que eu chamo de sete alívio Tem a flor da paz A gente conversa com elas E elas parecem que estão respondendo Esse pastor Joice É meio assim né Coisado É Mas elas escutam Cristo não falou que elas escutam? Tá entendendo? Elas escutam sim A natureza O átomo escuta A voz A voz de Adão Era muito mais forte Do que a nossa voz Porque tinha poder na voz Então Adão Falava um negócio E essa coisa acontecia Graças a Deus Que diminuiu esse poder né A gente ia acabar matando Mais do que dando vida Né Mais do que dando vida Por besteira Porque qualquer besteira É o suficiente Para o ser humano Amaldiçoar outro Se o cara faz 99 E não faz 100 Leva uma lapada de maldição Né Leva Se a mulher Faz de tudo Mas dá um deslizezinho No sal Alguma coisa O marido Centra a língua E tome palavras negativas Mesma coisa É o marido O marido faz de tudo Ah parece que meu marido Só vive dormindo Claro Coitado Trabalha a semana todinha Casa com um boy Que ele fica acordado o dia todinho Mas você tem que sustentar ele Não Mas ele tá vendo Tá vendo Dormindo Ele fazia amor comigo Sim Mas é um pobre trabalhador Não dá pra ver o outro lado não Não Pois tá bom Né Era a frequência da voz Sim Sim ou não Cadê? Apareceu de novo Sim ou não É um gatinho Não Gatinho bem lindinho Chiquinho Quem é? Sim ou não Ah Ah Quem foi que falou isso aí? Me lembrou de um negócio Verdade A fé sem obras é morta Não Quem falou sobre Verbo significação Palavra em ação Mas quem falou da frequência Quem foi que falou? Eu fui olhar pro gato Esqueci Não Era a frequência da voz Stephanie Silva Era a frequência da voz Você já ouviu falar do grito do leão? O bramido do leão? O bramido do leão tá na televisão, né? Bramido do leão Uau Uau Nhião É Todo animal tem um bramido Segundo a sua energia O gato mia O cachorro late O leão ruge Uau O gato Nhião O cachorro Uau Cada um tem a sua energia O bramido do leão É uma crença antiga É Descobrindo mistério No jogo tem que torcer contra E quem torce a favor É O bramido do leão É uma crença antiga Isso era Vem da antiga China Mostra que Quanto mais autoridade você tem Você coloca na voz Essas autoridades É um tipo de frequência Não é a questão de ser aguda ou grave Não tem aquela menina Que tem os cabelões, né? Como é o nome dela? Gal Meu nome é Gal Pronto, a voz de Gal É soprano, né? Mas ela tem autoridade Na voz dela Aí tem a A Ocione, né? Mas a minha lei Você vai ter que cumprir Então A autoridade Ela repassa pra voz Por isso que nós conhecemos A voz de Cristo As minhas ovelhas Ouvirão a minha voz Porque a voz É uma identidade Muito maior Do que A sua impressão digital O chiado E uma energia Que sai da goela É um aparato Muito grande Que ela produz Uma frequência Essa frequência Segundo os antigos Os antigos Da Baixa da Égua Era uma Uma autoridade Aí a autoridade É assim Vou falar com autoridade Autoridade É Então o bramito do leão É aquilo que o Que o sargento aprende, né? O sargento tá na aula de sargento Aí o capitão Fala direito, rapaz Soldado Sentido Aí vai o sargento Soldado Sentido Tudo errado Tudo errado Tá errado Soldado Sentido Tem que falar com autoridade, velho Mesma coisa acontece na igreja O pastor diz Aí, pastor Jorge Como é que eu sou A expulsar demônio assim Demôniozinho Saia daqui, por favor Ô, meu Deus Menino, sai Não Você tem que dizer Sá Demônio Sá Sá Olha o chiado Tem pastor que cheia demais, né? Então Existe uma autoridade na voz A minha voz da minha esposa Tem muita autoridade Eu me cago todinho Então, preste Não é assim Chiquinho Deixa eu bagunçar a minha palestra Olha Preste atenção O bramido do leão É uma autoridade que você bota na voz É Tem políticos que tem autoridade na voz Independente do grau Se fala grosso, se fala fino Ou se fala alto Ou se fala baixo Ou se fala educado É uma fre-fré Uma fre-fré Sim Na voz Existem milhares de frequências Não é só sete, não Milhões de frequências Quanto mais você tem autoridade na voz Ó menino Como é que eu tenho autoridade na voz Com minha esposa, hein? Diga assim Tome uma nota de cem Autoridade donada Ó mulher Tu quer uma nota de cem Ela obedece E é Eita que autoridade Então A voz Olha Toda pessoa que fala em baixa frequência Ela pode até ter sucesso Mas a maioria delas tem fracasso Você diz Bom dia, meu irmão Como é que vai? Bom dia É Tá tudo Mais ou menos Olha a frequência Eu vou responder de três vezes, tá? Bom dia, meu irmão Como é que vai? Bom dia, pastor Joício de Assis Ô pastor Aí é Emílio e é rilda Ô pastor Sim Agora, outra frequência Bom dia Como é que vai? Bom dia Como é que vai? Essa frequência tá mais ou menos Outra frequência Bom dia Como é que vai? Bom dia Tudo bem Tá bem não Essa frequência aí chama o inferno Tá lembrado daqueles dois personagens do desenho? Que um era animado e outro era negativo? Um Vou dominar o mundo tal e outro Isso não vai dar certo Ô céus Eu avisei que isso não ia dar certo Isso não vai dar certo É A voz É como a frequência do seu alarme Do seu desativador de alarme Você aperta Aí aquela frequência é jogada na máquina A máquina lê e codifica Então existem códigos nas palavras Palavras são chaves Palavras são sementes Palavras podem produzir muitas coisas Podemos nos derrotar através de palavras E podemos vencer através de palavras E a entonação É muito importante Você chega numa loja e diz Tudo bem? Eu quero comprar uma televisão Ai meu amigo Eu fui visitar um vendedor Ave Maria Deu vontade de eu dar uma tapa nele Oi meu irmão, tudo bem? Tudo bem Olha, e esse negócio aqui como é que vai? É, tá aí pra vender, né? Qual é o preço? Não tá aí na placa Olha na placa É E tem desconto? Tá na placa Veja na placa Só falta eu dizer O que é que tu tá fazendo aqui, velho? Vai pra casa dormir Tá tudo na placa Aí ontem eu fui comer uma sopinha Aí veio uma maguinha atender Maguinha bem maguinha Porque é novinha também, né? Aí depois engole Aí a maguinha Oi, tudo bem? Eu digo aí Qual é a sopa que tem? Tem essa Mas tem essa Essa que é boa Uh! Aí o senhor disse Eu quero essa Não, e essa aqui? Essa outra é ótima Agora a moda da casa é essa aqui Agora essa outra Aí eu comprei mais do que eu queria Eu comprei mais sopa do que eu queria A frequência da maguinha era lá em cima, meu irmão É Aí imagina o cara casar com uma maguinha dessa Ela vai Você vai me dar um beijo? Eu dou um beijo Como é? Sem língua dele Meia língua Aí animada Mas se você casar com aquela Qual é o preço? Não tá na placa? Não sei o que lá É a frequência E eu estive analisando algumas frequências de puícos Os puícos tem um grito do leão Alguns deles Tem um que tem uma frequência muito forte Eu não vou dizer o nome do cara Porque aí seria exaltar um cara que eu nem conheço Eu tô apenas estudando ele Ele tem uma frequência A gente nota que ele tem a voz dos ancestrais Eita! Tô descobrindo os mistérios Voz dos ancestrais, sim Lembra que no grito do leão Quando o leão grita Aparece o quê? Os ancestrais dele Hã? Quem é que conhece esse desenho? Quem é que tá pegando o que eu tô falando? Esse político São vários, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de Genaro Mas não é Genaro também Tem outras frequências A unção vem muito da mulher, da filha E dele também Mas tem um cara que tem um grito do leão Dos antepassados Eu digo que o antepassado desse cara Deve ser colonizador O jeito dele falar Ele não fez sucesso ainda Mas tá chegando lá Tá? Então, o grito do leão Seria a doutrina De que a voz transmite Mensagens subliminares Para quem ouve Então, você está Há duas horas e dezoito minutos Me ouvindo Eita, esse cara tá no água de chucai E você me ouviu várias coisas Mas também tem muitas mensagens Que é do inconsciente meu Para o inconsciente seu Que o nosso inconsciente É muito maior Do que a nossa consciência Aquilo que você domina É trinta, vinte por cento Daquilo que você não domina Você não domina nada A coação dos seus rins A sua urina você não domina A produção de sangue Né? Então, o inconsciente Desde a barriga da mãe Onde Jacó lutava Com seu irmão e Saúl Pelo poder antes de nascer Eles lutavam pelo poder Antes de nascer Eles lutavam pelo poder Antes de nascer Eles lutavam pelo poder Antes de nascer Deu pra entender O que eu tô falando? Que existem muitas coisas Que vão para o inconsciente Como é que Jacó lutava pelo poder Com Isaú Antes dos caras Nascer, véi Então, o rei leão O grito do leão Ele traz uma filosofia Muito forte Vinda da Antiga China Do grito do leão Que seria a mensagem Dos antepassados Antepassados Por exemplo João Ius de Assis Pode falar com a voz Do Chiquinho Pode falar com a voz Do Frei Domingues Pode falar com a voz De Van Soares de Goa Roper Pode falar com a voz De seus antepassados Entendeu, menino? E assim vai despertar Nas pessoas que viveram Com seus antepassados O que os seus antepassados Fizeram pra essas pessoas E aí A coisa novamente acontece Entendeu? Vamos dizer que João Ius de Assis Tenha um parente Que foi um padre Dominus Jesus Ave Maria 1829 Cidade de Nossa Senhora das Neves Convento de São Francisco Complexo de Santo Antônio Aí Aquele parente morreu Aí aparece João Ius de Assis Em 2000 Mas aquela frequência Do Frei Pode estar ainda Na voz Do Joi Ius de Assis E quando o Joi Ius de Assis Fala Eita! É o grito do leão Aí os antepassados Aparecem tudinho E você vê Que o leão Do grito do leão Ele Afungenta as hienas Com o grito dele Quando ele dá o grito A galera A autoridade está na voz Então o tom da sua voz Representa o tom dos seus antepassados Você pode amplificar isso aí Você pode melhorar isso aí Como é que vai? Vai tudo bem Graças a Deus Vai tudo bem E ficando melhor Se você disser isso Você vai apanhar Você vai apanhar Dentro da igreja Você vai apanhar O cara pergunta João Ius de Assis Como é que vai? Vai muito bem Graças a Deus E vai ficar melhor Aí o cara É É Fica todo contradizido É como se a gente tivesse insultado Essa pessoa Mas não é Está bem E irá ficar melhor Ah Quem não quiser ficar melhor Se lasque Mas eu quero ficar melhor Não é não? Si anhão Oxe Apareceu de novo Si anhão É um gato Então A aula de hoje Foi Logoterapia O poder das palavras No tratamento De muitos abestelhamentos Da cabeça de nós É As palavras Tem poder Para mudar O curso natural Das coisas E a vida E a morte Estou no poder Das palavras Bichinhos Se acordem Viu 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 Não Não é esse cara não Esse cara também tem uma voz Né Mas não é esse cara não É outro novo É novinho É Graças a Deus Tem que entupir É Então preste atenção É A hiena e o leão É As hienas só atacam Quem elas acham ser menor Que de altura com elas Mas o grito do leão Traz a voz dos antepassados Né Traz a voz dos antepassados Então a voz Você pode praticar a voz Não é só para você falar bonito Mas ter autoridade na voz Josenildo Batista Pastor Josenildo Batista Nota Dez Nota dez você Saudade Quero falar com você Tá Em breve Iremos trabalhar juntos Está bem Graças a Deus Mas vai ficar melhor Amém Vai ficar bem Né Eu acredito que todo Político Ele tem um grau de hipnotizador Não quer dizer que ele é bom Ou que ele é ruim Tá É Mas evito falar palavras Nomes Né É Então Eu acredito que todo Pastor também tem um grau de hipnose Nós hipnotizamos para o bem Você tem um grau de hipnose De graça Por isso que a pessoa pergunta Qual é a sua graça Qual é o seu nome A mulher olha para um homem Porque o homem se encanta por ela Se tem tantas mulheres Mais bonitas que ela É uma vibração Entendeu? Lá vai Chiquinha Lá vai Chiquinha Lá vai ela Lá vai Chiquinha Andando com seu vestido de chita Lá vai Chiquinha Andando com seu vestido de chita Lá vai Chiquinha Andando com seu vestido de chita Com as pernas torcas Sandália havaianas Lá vai Chiquinho E olha para Chiquinha Tantas mulheres Pra ele olhar Mas ele gosta da Chiquinha Por quê? Porque as coisas coisadas estão lá Chiquinha hipnotiza o Chiquinho Um jeito de sentar A saia véia rodada Chiquinha vai comer Come com as mãos Coça o nariz E também limpa os ouvidos Chiquinho acha isso o máximo Porque está hipnotizado Por Chiquinha Chiquinha anda com sua saia Mais pra cima atrás do que pra baixo na frente E ele acha o máximo Isso é graça Cada um tem um grau de hipnose Cada um tem um grau De palavras Pastor a sabedoria muito bom Amém Josenildo Batista Meu amigo há quase 50 anos Josenildo Batista Então é o seguinte Chiquinha Matutinha Da Paraíba Eita que mulher retada Sim, mulher retada Das pernas grossas Com seu vestido de chita Saia rodada A saia na bunda Mais pra cima E pra frente Mais pra baixo Ela senta Não cruza as pernas Que nem mulher chique Ela senta Que nem mulher nordestina Ela pede Eu quero uma rabada E um mocotó E Chiquinho fica só olhando Eita mulher retada Na cabelo de Chiquinha Tem uma florzinha Ela tá mostrando Um babadozinho nos peitos Uma roupa Uns anel nos dedos É E Chiquinha fala Arrastando E de cadê Meu mocotó Minha rabada E meu Meu peru assado A Chiquinha fala Ô que mulher retada Eu tô doido por ela Eu tô doido por ela Eu vou me aproximar dela A Chiquinha tá lá comendo Comendo com a irmão Ela não quer saber não Ela não tem ética Essas besteiras de ética não Aí Chiquinha diz Bom dia Como é que vai? Bom dia homem Olha o código Bom dia homem O grito da leoa Uau Aí Chiquinho fica doidinho Bom dia mulher Olha outro código Mulher Hum os antepassados Uau Os antepassados É Né Aí Chiquinha diz Qual é a tua graça Mulher Qual é a tua graça Aí ela diz É Chiquinha É É É Chiquinha Né Hum É Chiquinha é É Chiquinha Filho de Dona Zefinha Lá de Pedro das Vacas Oxi E eu não conheço Tu conhece é Virgem Maria Eu conheço demais aquele povo Oxi E como é que tu nunca passou por lá homem Pra amansar um boi brabo Eu só gosto de homem Que amansa boi brabo Que mulher nordestina gosta de homem brabo Não gosta de homem frouxo não Oxi Eu amanso boi brabo É na tapa Véi Pronto Já nasceu o amor ali Já nasceu o amor Houve uma afinidade Tá entendendo? Houve uma afinidade Houve um treco treco Chiquinha Hipnotizou Chiquinho Chiquinho tá hipnotizado Hipnotizando também De vez em quando Chiquinho dá uma tapa nos peitos Pra dizer que é macho Tá entendendo? É E eu sou tão macho Tão macho Que quando eu levo Levo uma topada Eu arranco a pedra Mas a cabeça do dedo não tora Eita Molesta É mesmo Oxi Eu sou macho demais Que se eu levar uma topada Eu arranco a pedra do chão Mas a cabeça do dedo não tora não Virgem Maria E lá na minha fazenda do meu pai Tem cinco boi brabo Oxi Eu almoço tudinho Faço comer na minha mão É mesmo Estou todo arrepiado Esse é o homem É o homem da minha vida Olha Hipnotizou Um hipnotizou o outro Tá entendendo? É Poder das palavras As palavras Elas não tem poder somente assim No lero lero não Elas tem poder hipnótico Né? É É Tem poder hipnótico E tem várias mensagens Né? Que a pessoa pode Inclusive os talai-lamas Né? Agora alguns hipnotizam pro mal Outros hipnotizam pro bem O poder da palavra é autônomo Pode ser usado para o diabo Pode ser usado pra Deus Pode ser usado pra vender Por isso que tem gente Rapaz, eu não vendo nada na vida E outro cara Rapaz, eu vendo até minha sogra Eu vendo Se eu botar ela pra vender Daqui a pouco Chega o cara com um caminhão pra levar Eita É Convença até o diabo rezar na cruz Eita É Então porque o cara tem um poder hipnótico Ele vai Uau Né? Eu me lembro de um cara que vendia som Aí ele vendia som Ele vendeu um som pra mim Num preço de novo Um som usado de mais de dez anos Aí eu disse Eu vou estudar esse cara Comprei um som usado De mais de dez anos Pelo preço de um som novo O que esse cara tem? Aí eu notei Que ele vendia som E quando ele ligava o som Ele ficava se balançando Olha só Uh Aí ele hipnotizava nós O som veio A gente nem Tá entendendo? É Ele hipnotizava a gente A gente acabava comprando as coisas Sem querer Isso é hipnose Isso é poder das palavras há o som o jeito de falar como as ovelhas entendem a voz de Cristo porque a voz de Cristo tem um código as minhas ovelhas ouvirão a minha voz o cara sabe que aquilo é de Cristo a gente sabe o que é de Cristo e o que não é sabe? a gente não é tolo a gente sabe que existe muita coisa misturada mas muita coisa é de Cristo e outra não é então a voz e tem até um mistério a voz falada é uma coisa a voz cantada é outra lá vai Chiquinha a voz assoletrada é outra a voz chiada pelos dentes é outra a voz falada no ouvido e chiada é outra o cara chega para você e diz eu te amo talvez nem vai mexer com você mas se o cara chegar no pé do ouvido seu e falar eu te amo ai eu estou toda arrepiada oxe o que foi que houve ai meu Deus do céu arrepiou até a cabela do sovaco por que? porque o cara falou no ouvido e chiou isso vai mudando o poder das palavras entendeu? ai tem as palavras ditas para frente as palavras ditas para trás as palavras ditas para frente por isso que tem o Rosário contrário o pai nosso é o contrário muita gente não aconselha ele fazer porque tem que saber então existem as manobras hipnóticas das palavras a maior manobra hipnótica de palavras que eu já vi na minha vida foi do Rosário contrário como eu falei antes a mulher o cara fez uma besteira muito grande aqui na cidade mas muito grande mesmo e ele fugiu e ai a veinha amiga da minha tia disse ele fugiu ele não vai aparecer nunca que ele sabe que ele morre ai a veinha disse eu trago ele em 3 dias a veinha a veinha da reza se eu trago ele em 3 dias eu trago ele em 3 dias como é o nome dele é fulano eu vou rezar o Rosário contrário e minha tia estava lá disse eu não acreditei não que eu rezo com ela todo dia mas não sabia que ela tinha tanta força eu trago ele 3 dias 3 o Rosário contrário muitos padres sabem o que é isso muita gente antiga sabe os mais novos sabem não serve para empinotizar o Rosário contrário serve para empinotizar ai a veinha 3 dias o cara não se entregou o cara se entregou foi para a delegacia assim eu sou fulano eu sou fulano chegou lá o delegado caiu para trás quando viu ele entrar quando prenderam ele ai mataram ele tiraram a cabeça tiraram os pés e tal os próprios presos mas ai foi a veinha que trouxe não foi investigação não foi nada então existe o poder para você viajar você vai dormir ai você faz declaração eu sou uma bênção Jesus está comigo Deus me guiará para todo o bem e tenta ler um salmo como o salmo 23 o senhor é meu pastor e nada me faltará antes de dormir sua alma está abrindo quando a gente dorme a alma abre a alma está abrindo está quase se arreganhando e você ai em nome de Jesus eu sou uma bênção eu sou rico eu sou saudável eu sou uma bênção isso a negatividade hoje é tão grande tão grande que quando a gente fala isso as pessoas tem um susto será que é um crime você dizer que é saudável? será que é um crime você dizer que é rico inteligente e abençoado? porque a riqueza não é só dinheiro não é felicidade é tudo então ao dormir você pode se auto-impinotizar pode fazer isso com o seu esposo com a sua mulher com seus filhos durma bem os anjos te ensinam coisa boa aí os anjos vem e ensina a gente não sabe usar o poder da palavra para o bem a gente usa para o mal na hora da raiva e quando a gente aplica numa pessoa com raiva para tirar é uma novela por isso que pastores que jogam praga em outro e o cara morre ele não consegue tirar porque ele jogou com muita raiva e não está tentando tirar com a mesma intensidade de sentimento que ele jogou entendeu? e para se livrar disso não aceite nenhuma palavra negativa seja de quem for seja de mãe seja de pai não é para você brigar com mãe nem com pai nem com ninguém é para você não aceitar um dos grandes exemplos disso uma vez que eu falando sobre o poder da palavra quebra de maldições aí a mulher estava na porta só olhando mulher na porta olhando e balançando apareceu uma lagartixa balançando a cabeça quando eu saí ela encostou com o Zé que é o marido dela bom dia pastor Joiço bom dia eu não sou crente não viu eu sou católica apostólica romana sim senhora obrigado que está na igreja me ouvindo o senhor falou aí sobre poder da palavra da maldição né olha o que eu falei após minha mãe disse que eu ia ser uma puta e quenga mas eu disse para ela eu mostro para a senhora que eu não vou ser não é Zé? a Zé é mulher o Zé é mulher ou o marido dela e eu disse eu vou ser uma mulher de um homem só e vou casar e vou ser muito feliz não é Zé? é mulher e eu falei para ela que Jesus é maior do que ela porque ela é uma boca de praga mas eu disse eu não vou ser do jeito que a senhora quer eu vou ser do jeito que Jesus e a ave maria e crê em Deus pai de quer não é Zé? é e hoje eu sou casada mulher desse homem há muitos anos minhas filhas já cresceram já tudo casou embuchudou já está por aí e eu sou mulher desse homem não é Zé? Zé é eu digo eita que Zé para falar meu Deus do céu não é Zé? aí eu cheguei para ele e falei não é Zé? Zé é homem bom da mulher é o cara que só diz assim é é e então pastor o senhor diga para as pessoas que não aceita palavra de maldição não se alguém dizer alguma besteira você diz sangue de Jesus tem poder e a ave maria é maior eu não acredito não acredito nas palavras e nos poderes de Deus eu digo sim senhora não é Zé? Zé é é não é Zé? é ela disse com fé em Deus em Nossa Senhora e a ave maria eu estou aqui já velha com esse homem não é Zé? é moleque eu gosto dele ele gosta de Deus nós já está velho nós teve fim nós andou namorou eu sou muito apaixonada por esse velho e ele é apaixonado por eu não é Zé? é moleque e graças a Deus que eu vou para minha missa aqui no padre e de vez em quando eu venho aqui nos crentes que é o senhor e diga para as pessoas não acreditar não e afirmar que Jesus é maior sim senhora não é Zé? é valeu eu conversei demais com o José não é Zé? é pronto tchau dona Maria não é Zé? é tchau acho que eu vou botar o nome de José é então graças a Deus ele botou o chapézinho de pai na cabeça pegou a velhinha dele e a velhinha brava que eu sou moleque a velhinha disse eu acredito é nas palavras de Jesus minha mãe falou as palavras dela caiu por terra mesmo que eu morra hoje mas não se cumpriu mas que vai se cumprir na minha vida é as palavras de Deus de Jesus e da Santa Maria de Jesus lá do céu não é Zé? é pois é tá vendo? José afirmou então não acredita não se você acreditar pega no medo você tem que ser forte quem é maior é Jesus ou a boca de fulana se lasca a boca de fulana você vai acreditar em Jesus tá? foi o que essa mulher fez e ela foi muito brava foi muito brava e a mãe antigamente falava muito isso falava mesmo bastava uma raiva a mãe sentava a língua jogava a praga até no vento mas quem acredita pega quem não acredita né? gostou do estudo de hoje? o que vocês aprenderam sobre o poder da palavra? volta o vídeo tá? eu vou voltar à tarde três horas da tarde eu estou aqui no ar novamente eu quero convidar você a gente vai falar sobre tudo tá? hoje a temática foi eu fiquei de falar só um pouquinho bem pouquinho mas aí a conversa foi crescendo aí a conversa foi crescendo a gente conversou aqui duas horas duas horas e meia então tem hora também tem momento tem hora que o cara tá com a alma aberta né? é não é chiquinho é é Adelita Moraes é eita que Jesus é forte tá certo ela ela quebrou a força da véia quebrou quebrou achei ela tão forte gostou não saiu mais da minha mente a imagem dela né? porque ela disse ói com fé no nosso Deus Jesus e na Nossa Senhora eu disse eu não vou ser que a senhora diz não eu vou ser mulher e muito feliz conseguiu graças a Deus eu acho que até a própria mãe disse graças a Deus que Deus não me ouviu né? é é então o que que você aprendeu hoje sobre o estudo do poder da logoterapia vamos fazer logoterapia? vamos? de tarde eu posso dizer mais coisas sobre logoterapia o poder das palavras você pode batizar uma pessoa com palavras palavras maravilhosas glória a Deus pastor não esqueça de mim Marcela Rup sim senhora você tá aqui nas minhas orações tá aqui no meu zap o que que você aprendeu hoje? amei a aula de hoje pastor Cleide Campelari amei e o que que você aprendeu Cleide? Creida oh Creida é Creida não Chiquinha é Creide Creida o que que você aprendeu Creida? é então que Deus abençoe a cada um vamos batizar de palavras boas pessoas que querem pensar negativo são livres pra pensar negativo viver negativo o mundo é doido porque é livre mas quem quer vencer batiza a sua própria vida arrume motivos para abençoar e não para amaldiçoar se uma coisa não tá boa você diz vai ficar se a coisa tá errada vai consertar se a coisa não tem vai ter porque grande é Deus tá? em nome do Pai do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus poder das palavras veja aí no nosso canal poder das palavras Jói Uso de Assis deixe o seu like mande sua carta se você desejar mandar sua oferta pra ajudar nosso ministério mande estou abençoando que Deus abençoe mande com muita alegria vai voltar pra você multiplicado porque Deus não vai ficar devendo nada a ninguém você pode mandar suas ofertas pelas contas que estão aqui embaixo pode mandar pelo Pix se mandar pelo Pix diga pra que é se é uma oferta se é um dismo tá? o Pix o Pix do Pastor o Jói Uso é facinho são dois né? é Jói Uso de Assis arroba gmail.com tá? o outro tá aqui embaixo na descrição o bom do Pix é que você pode mandar qualquer quantia tá? aí você coloca lá um recadinho pastor esse Pix aqui é o meu dismo minha oferta pra ajudar lá a construção a obra que Deus te abençoe grandemente ajude o nosso ministério e eu lanço uma palavra de vida prosperidade e luz tá? e eu vou ficar olhando aqui você mandar você manda um recadinho pra mim cadê? abre aqui ó abre aqui aí aparece os Pix que chegam cadê? o Pix aí abre aqui ó é Nilza 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 Alv David mandou as 10 horas assim que começou o programa é Bárbara também né? Aline Aline mandou ontem aí manda um recadinho se você pastor isso aqui é minha oferta é meu dismo é pra ajudar a obra é pra me livrar disso e eu leio e abençoo tá? muito obrigado em nome do Pai do Filho e do Divino Espírito Santo pastor dê uma palavra abençoada pastor dê uma palavra pra mim abençoada que Deus te abençoe e te guie no Salmo 90 no Salmo 23 tá? uma pessoa que a gente não gosta se muda e a sua casa pra sua casa aí uma questão é outra questão né? somos benção em nome de Jesus amém Deus abrindo foi bom este ensinamento amém uma benção para Enzo tem 7 anos e eu abençoo Enzo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo as palavras tanto tem poder pra criar como para amaldiçoar exato Ana Maria e o poder da vida e da morte está nas palavras tá claro claro o popô dedê da vida e da morte estão na língua tá escrito só se o cara rasgar a Bíblia é o poder está nas palavras e elas são acumulativas tá? é Silva Salles o que poder é quem quem tomar cuidado com o que sai da boca é então deixa eu ver mais aqui deixa eu ver 47 anos de amizade conheço sua integridade e sua pessoa que Deus continue te abençoando José Nildo José Nildo Batista um cheiro na testa viu é Deus te abençoe você pegou a unção do seu pai seu pai era simpático maravilhoso Deus te abençoe tá? é pastor José Nildo Batista ele cantando na igreja ele canta assim ele tem a voz assim foi grossa né José Nildo foi na cruz foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus eita que voz maravilhosa saudade viu José Nildo Batista e da loura sua esposa né é a missionária eita colhóis eita dois filhos né uma linda menina um lindo rapaz e a missionária a Cristina ó Cristina Cristina é Deus vos abençoe grandemente é deixa eu ver mais aqui pastor os animais e as crianças gostam de ir no colo sim me abençoe pastor vou me casar Deus abençoe vai casar sim e ser feliz em nome de Jesus simpatia é macumba é é feitiço né às vezes é às vezes é manobra de energia né a voz Chiquinho fina a voz dos teólogos da Baixa da Égua São Grossa deixa eu ver mais aqui um bom almoço pastor e sua família obrigado obrigado é que Deus abençoe hoje falamos muito sobre o poder da palavra a logoterapia a poder da terapia da palavra as igrejas devem praticar isso pessoas de baixa estima devem ser incentivadas a profetizar a favor de si mesmo nós temos que usar o poder da palavra em nome de Jesus abra tua boca fala e os ossos secos se tornarão um grande exército né fala poderão viver os teus ossos poderá se ajeitar o teu marido poderá se ajeitar a tua esposa poderá se ajeitar a sua sogra a sogra é demais não é não poderá viver pode sim tudo é possível então profetiza profetiza tá se você pegou esse estudo agora no final volta o vídeo daqui a pouco você volta assista um pouquinho as três horas da tarde estou aqui com você tá que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Pai do Filho e do Divino Espírito Santo tchau paz e luz até a tarde às três horas da tarde tchau 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 tchau